Olá pessoal, começa agora mais uma Nitro Sessions, as suas sessões, vídeo-sessões gravadas de RPG aqui com o Tio Nitro. E hoje nós estamos aqui mais uma vez com a Erika, minha jogadora de sempre, a Luísa e o Tierra. Então, nós vamos hoje, nós vamos jogar Monstro da Semana, nós vamos continuar a nossa campanha Repartição Paranormal. É uma campanha de Monstro da Semana RPG, né? E primeiro vamos fazer os marchãs, os marchãs. Então, Legião, a Era da Desolação, um cenário de fantasia sombria, escrita pelo Tio Nitro e pelo Mr. Pop, o Antônio Sá. Agora, hoje nós temos aqui camisa, tem que até ajeitar aqui a câmera para mostrar a camisa aqui. Yes, camisinha, beleza, do Legião, né? E o Legião é um cenário de fantasia sombria, publicado pela editora, a antiga editora Redbox, atual Buró Brasil, Buró de Jogos Brasil. E você pode encontrar a Caixa do Legião. A Caixa do Legião vem com o livro do Legião, mais de 400 páginas, quase 400 páginas. Eu acho que dá 400 páginas. De conteúdo todo colorido, lindo de morrer. Olha só, ficou maravilhoso, maravilhoso. Daqui a pouco vai sair, até em outros países. Olha que chique que ficou, doente demais. E junto com a Caixa vem um monte de coisinhas, vem mapa gigante, vem coisas para você utilizar nas suas campanhas. Se você quiser conhecer o cenário Legião, escute e assista as nossas campanhas aqui. Legião Gélida, Legião Voraz e Legião Grotesca. Você vai ver como é que é na prática. O cenário foi feito multissistema. Ele foi feito originalmente para Old Dragon, mas é mais lore que tem aqui. Você pode usar com Dungeons & Dragons, você pode usar com Savage Worlds. E daqui a pouco vai sair vários... E Dungeon Worlds, né? Que a gente usa 2D6 Worlds, o sistema novo do Tio Nitro. E aí vocês podem usar com vários sistemas. E daqui a pouco vai sair várias adaptações, inclusive adaptações oficiais. Tem um produto novo aqui também, que é o Play Match Legião. Todo emborrachado, maravilhoso. Que você pode colocar na sua mesa de RPG, para jogar um legiãozinho. Tem um mapa em altíssima resolução, brilhante, lindo, maravilhoso, né? E tem um cheirinho bom também. E aqui você pode jogar e rolar a dada em cima. Você pode colocar na parede, você pode fazer o que você quiser. Botar, usar na mesa de café, né? E esse é só do Tio Nitro. Canequinhas Legião, a era da desolação. Hoje nós temos uma canequinha aqui, doido demais, né? Show! E isso aí. Aulas de inglês por Skype. Eric Newton. Teacher Newton, Teacher Erica. Nós damos aulas individuais, customizadas, para todos os níveis de inglês. E procure a gente lá no Melhores Seu Inglês no Instagram. Tem dicas diárias, tem vídeo-aulas diárias de inglês. A gente tem um canal aqui no YouTube também. E aí, quem tiver interessado, eu dou aula de inglês com RPG. Quem tiver interessado, pode entrar em contato com a gente. Que a gente marca uma aula experimental gratuita. A Luísa já fez aula com a Erika. Tem até lá no nosso canal. É muito legal, muito legal. Recomendo. Eu também faço serviço de leitura crítica e consultoria narrativa. Também é só entrar em contato comigo. Manda o e-mailzinho. E nós estamos aqui com os dois proprietários da Old School Arquearia. Criação de arcos artesanais de altíssima performance e belos. É isso aí, Thierry. É isso mesmo. Nós somos proprietários e funcionários da Old School Arque. E nós fabricamos arcos para lazer, para competição. Totalmente customizáveis, do jeito que você quiser. Coisa de primeiro mundo. E se você estiver querendo começar ou querendo trocar seu equipamento aí, entre em contato com a gente. E a Luísa vai pensar em uma combinação bem legal aí. Vai montar um arco bem especial para você. E a gente vai fazer com o maior carinho. Isso. Você que tem um personagem de RPG, arqueiro, e gostaria de ter o arco do seu personagem, entre em contato com a Luísa, com o Thierry, que eles dão um jeito. Ou se você faz cosplay também, faz cosplay e vai fazer um arqueiro, pega um arco para valer, assim, show, para fazer aquele cosplay monster. Funcional, exatamente. Vai fazer o cosplay do arqueiro verde, né? Pega um arco power. Faz dos quadrinhos, né? Dos quadrinhos, é ainda aquele arco mais tradicional, né? O arqueiro verde. Show. Robin Hood. Yes. E hoje nós vamos jogar, então, Monstro da Semana, mas hoje vai ser diferente das outras sessões da nossa campanha Repartição Paranormal, que hoje nós vamos usar, pela primeira vez, o 2D6 World. Esse, na verdade, é um hack, porque a gente vai usar os movimentos e os arquétipos do Monstro da Semana, mais as regras, os movimentos básicos e as adaptações dos movimentos do 2D6 World. O 2D6 World é o meu novo sistema de RPG, ele é de foco narrativista, né? E, ok, as regras caseiras, as regras do 2D6 World que mudam o Monstro da Semana, se você está assistindo, sabendo que esse é Monstro da Semana, então tem algumas regras do 2D6 World que a gente vai usar hoje, que são as regras de relacionamento, né? Que o relacionamento aqui dos personagens entre si e com os personagens coadjuvantes, dos protagonistas, né? A gente chama de protagonista. Ele varia de menos três, né? Menos três até mais três. Negativo significa um relacionamento ruim, de antagonismo, vilão e tudo, e positivo significa um relacionamento positivo. O máximo é mais três, é um relacionamento muito íntimo, um amigo e tal, esse relacionamento sobe e desce durante o jogo, e toda vez que ele muda, os jogadores ganham ponto de experiência, porque quando você muda um relacionamento, você está criando história. O nosso foco aqui, o foco do 2D6 World é a ficção, é a história. Quanto mais história, quanto mais história os jogadores inventam, criam e introduzem, mais eles ganham XP. A gente premia aqui a criatividade. A gente tem, para quem conhece PBTA, tem o nível de dificuldade, o nível de efeito que a gente usa antes de fazer o movimento. O mestre aqui no nosso jogo, no 2D6 World, o mestre sempre narra as três consequências antes do teste, mas os jogadores podem contribuir, e podem e devem contribuir, para estabelecimento das três consequências, sucesso total, sucesso parcial e falha, antes da jogada. Nada acontece sem o consentimento do jogador, aqui não tem força de mestre, não tem forçação de barra, não tem nada. Tudo que acontece aqui, o jogador tem que falar. Tudo bem, ele tem que falar. Faz parte da regra, está escrito lá, faz parte da regra do 2D6 World. O jogo de hoje é um jogo... É um jogo muito democrático. É um jogo muito democrático. Democrático, diverso, progressista e tudo de bom. E o jogo de hoje, limites e temas e consentimentos. Então, o jogo de hoje é um jogo de horror sobrenatural, mas nós não vamos a muitos extremos. Então, o que você assistir num seriado sobrenatural, num filme de horror assim, sem muito gore, sem muita coisa assim, você vai ver aqui na nossa sessão. Caso... Mecânica de segurança? Caso tenha alguma cena, alguma coisa que não está legal, os jogadores podem pedir uma pausa no jogo. O mestre também pode pedir uma pausa, e aí ver o que está acontecendo, se tem algum problema. Ou também pode fazer corte de cena. Se uma cena ficar muito dark, muito sombria, muito assim, muito... E tal, pode... O jogador ou o mestre pode fechar a cena na hora, e a gente corta e passa para a cena seguinte. Segurança no RPG é muito, muito importante. Aqui não tem problema, que a gente já joga muito tempo junto. Mas eu sempre gosto de falar isso, que todos os jogos que você for jogar, fale isso com os seus jogadores, converse com eles sobre o que, como é que vai ser a aventura, o que vai acontecer, e depois jogue tranquilo, já sabendo, todo mundo sabendo o que vai ter no jogo. Isso é muito, muito importante. E isso aí. Como ganhar experiência na sessão de hoje? Realizando as naturezas. Nós vamos começar aqui, a gente vai rever o que aconteceu na aventura anterior, resgatando o prazo, para a gente reativar os personagens todos. Vamos ver as naturezas. E ganha experiência, agindo de acordo com a natureza, que é uma característica do personagem que gera problema para ele, para o grupo, porque problema gera história, né, gente? Então aqui a gente premia quem caça confusão. Enquanto em outros jogos, quem caça confusão é xingado pelo resto do grupo, aqui ele é premiado. Criando ou alterando relacionamentos, ganha XP. Brigar com o protagonista, com outro protagonista ou coadjuvante, também ganha XP. Fazer as pazes, ganha XP. Tem movimentos específicos que dão XP. Criar complicações para o grupo, dá XP, mesmo que não seja pela natureza. Rolar uma falha, rolou aqui, falhou, ganha XP, ganha XP. Ao criar elementos para a ficção do jogo, ganha XP. São, diferente dos outros PBTAs, o 26 Worlds são 10 pontos de experiência para subir. Porque o mestre pode usar os pontos de experiência para ir incentivando os jogadores a manter a história cada vez mais interessante e mais diversa e mais complicada e mais doida demais. Yes! Então vamos começar aqui primeiro, né? Vamos lá. A gente fez a conversão para o 26 Worlds. Para quem aí... Para quem aí... Ah! O monstro da semana. O monstro da semana, só uma introduçãozinha. O monstro da semana é um jogo de RPG de horror e sobrenatural criado pelo Michael Santos. Ele tem... Ele foi traduzido aqui no Brasil pelo... Luiz Borges. Foi editado e publicado pelo Luiz Borges. Na raça mesmo. Ele que conseguiu a licença e tudo. E atualmente ele conseguiu. Com o autor, ele está sendo disponibilizado. o PDF dele. O PDF dele é gratuito e você pode comprar o jogo. O livro físico com o Luiz Borges. Muito obrigado, Luiz Borges, que o jogo é legal demais. Recomendo para todo mundo. Não é, Luiz? É isso mesmo. A gente está jogando com os amigos nossos online também e eles adoraram, assim. Explodiram a cabeça jogando sempre. É isso mesmo. É um jogo, inclusive, pessoal aí que é da nossa Igreja do Apocalipse. Igreja do Apocalipse World. É todo mundo que joga PBTAs e tal, né? O 2D6 World é um rebento, um filho da Igreja do Apocalipse. Tomara que ele seja um anticristo da Igreja do Apocalipse. É. Mas ele incorpora... Estão trabalhando para isso. Estão trabalhando para isso. Ele incorpora elementos de outros jogos também. Do... Ah, eu tenho que trazer isso aqui rapidinho. Desse... Desse... Desse homem maravilhoso que é o Jorge Valpaços e o Rafão. Esse aqui é o jogo do Jorge, que ele é fantástico. Tem coisa, tem as minúcias, tem coisa disso lá no 2D6 World. Tem muitas inspirações. E agora o 2D6 World agora vai ter um módulo, um módulo de RPG sozinho, RPG solo. Esse módulo chama-se 2D10 Solo. É o módulo de oráculo, oracular. E hoje nós vamos estrear aqui, porque toda sessão, toda Nitro Session do 2D6 World tem coisa nova. E hoje eu acho que a galera, isso é surpresa para a galera, o TR não sabe. Hoje vai ter oráculo aqui. O que é oráculo? Oráculo é o seguinte, é... É... O... Eu paro de julgar, a gente vai julgar co-op, cooperativo. Vocês vão... Eu fiz poucos oráculos hoje, mas a gente vai consultar oráculos para saber para onde vai. Então não sou eu, nem eu que vou decidir. É o oráculo. E aí, o oráculo é uma série de tabelas aleatórias que tem coisinhas nelas, né? Eu estou pesquisando muito sobre isso. E aí, então, o 2D6 World você vai poder jogar RPG sozinho também, véi. Doido demais. Né? Aí, não tem... Se você está lá forever alone, você pega lá e joga sozinho. Não tem mais desculpa para não jogar RPG. Não tem. Agora acabou mesmo. Não tenho grupo, não posso jogar. Não interessa. Tem RPG sozinho e é bom que você vai também trabalhar a escrita porque RPG sozinho é um exercício de escrita criativa, né? Então vai se divertir a beça. Então vamos lá. A gente fez a conversão, né? Para quem está curioso sobre como é que converte do monstro da semana para o 2D6 World. A conversão é assim, é uma mistura de intuição e sensatez. Então o atributo estranhe... Deixa eu pegar a lista que eu fiz aqui para vocês. O atributo braveza vira força e destreza. Força e destreza se divide. O atributo esperteza do monstro da semana vira inteligência. O atributo estranheza aqui para a gente vira percepção que tudo que tem a ver com magia intuitiva e tal no 2D6 World tem a ver com percepção. que é que você se abre a percepção. A ideia é assim, você se abre para a magia, para a energia mágica, né? Ou então você percebe onde é que está as correntes de mana e você pega e usa alguma coisa assim. A firmeza vira constituição, né? E a sutileza vira carisma, né? Então é só isso. E depois é só a mudança dos movimentos. Como a gente só fez hoje, então às vezes no meio da sessão a gente vai fazer umas customizações assim para lá, né? Então massa. Aventura Anterior Antes de eu falar Aventura Anterior Érica, quem que é o seu personagem? Apresenta para o pessoal. O meu personagem chama Latifa Ela é uma mulher egípcia Ela é elegante é esbelta tem uma cara de brava mandona Ela é bonita tem uns olhos negros pele cor de oliva e tal e ela é uma guardiã de Osíris Ela nasceu em 1237 e foi transformada em uma imortal pelo deus Osíris Então ela luta contra o irmão Sete Ela é antagonista do da Menófis Não, ela luta contra o irmão é Anubis É eu que Anubis Ela é Anubis Era Anubis? Era Anubis ou Sete? Era Anubis, né? Era Anubis É Anubis É, Sete é o da Copa Isso, boa Vou corrigir O Amenófis é que é o personagem que aparece mais que é o guardião de Anubis, né? É o antagonista dela E ela é Ela chegou no Brasil em 1879 e criou O Getúlio Vargas criou essa repartição paranormal e ela é recrutadora É uma instituição que caiu no esquecimento e é lá no subsolo do Tribunal de Contas de Blumenau E é isso E os dois, então ela é a chefona a chefe lá da Janis e do Serjão E aí, Janis quem que você é? Bom, eu sou a Janis Janis Statham Ela é uma descendente de caçadores de monstros a família dela tem esse histórico só que o último caçador da família dela foi o avô dela a geração da mãe dela não se interessou mas como ela era uma menina adolescente problema muito rebelde a mãe dela mandou ela pro avô dela disciplinar ela só que ele disciplinou ela dentro do código dos caçadores de monstros Então além dela continuar sendo rebelde agora ela caça monstros E aí ela foi recrutada pela Latifa e entrou para o a repartição paranormal também Lá ela conheceu o Serjão e agora eles três andam por aí caçando monstros e ela tentando honrar o legado e aliás tentando passar uma imagem melhor do legado da família do sobrenome porque o avô dela é um é um mulherengo muito bagunceiro então ela está tentando meio que limpar a barra do sobrenome da família tem um pouco mais de respeito Legal E você Serjão? Aqui é o Serjão Berranteiro com fé no Pai Eterno sempre aqui estou sempre estarei firme para o meu berrante tocar falo mesmo não mico e Serjão é o meu personagem ele é um cara muito simples do interior sempre foi um matuto e sempre teve uma vida muito monótona lá no Escafundé lá interior só que uma certa vez ele numa dessas pescarias andando no mato ele foi atacado por uma onça muito estranha muito monstruosa e quase matou ele quando ele se recuperou ele falou assim bom vou dar um jeito dar cabo dessa onça só que quando ele foi caçar ela ele notou que ela não era uma onça normal e durante essa luta ele acabou sendo ferido e mais do que isso ele foi contaminado com a maldição da onça atropia e agora ele é um onças-homem e consegue utilizar a transformação lá e agora ele é um metamorfo e consegue se transformar em onças-homem aí ele tentando sobreviver nessa sociedade maluca ele foi descoberto pela Latifa e recrutado por ter essas capacidades e agora ele faz parte da repartição paranormal junto com a James e a Latifa beleza jóia então vamos só dar uma recapitulada no na aventura anterior esgotando o prazo né que foi a primeira aventura a gente eu usei a aventura que tá lá no livro básico né a gente alterou pra caramba porque aqui é PBTA PBTA nada sai como se prepara e aí que isso é que é bom então a aventura começa em 4 de janeiro de 1963 na cidade de Blumenau então nós estamos no Brasil da década de 60 né os agentes da repartição paranormal o CCA que é o centro de combate a ameaças de qualquer natureza de toda e qualquer natureza recebem de Gervásio que é o funcionário deles né a notícia de eventos estranhos na cidadezinha fofíssima que um dia eu quero conhecer de Pomerode que é a cidade mais alemãzinha do Brasil o povo deve tomar cerveja danada lá né eventos estranhos né então durante o Natal de 1962 uma onda de calor horrível de mais de 48 graus seguido de um tornado de uma inundação do Rio Texto principal Rio das pequenas principais com a cidade aí começou teve um tornado depois teve vários ataques e vários ataques estranhos contra mães né casais que com filhas pequenas né e eles vão até a cidade e se encontram com o chefe de polícia Eduardo Turner ele explica que depois do calor horrível do dia 24 dezembro tornado dia 25 quatro mulheres foram atacadas na cidade elas foram encontradas espancadas por algo invisível e com grande corte no braço esquerdo os caçadores investigam Alice que é a primeira né e acabam a Latifa conversa com o deus Osiris que revela que Alice foi atacada por uma fada de Tirna Nógui o reino de Oberon eles saem da casa com o Sergion se transforma em onça né e acaba eles acabam chegando eles vão até uma praça torguelou a Latifa decide ir com a Janice para a biblioteca de Alexandria faz o ritual de portal de teleporte para a biblioteca de Alexandria e aí eles acabam ela acaba errando né talvez pela interferência da energia das fadas lá da energia de Oberon na cidade e acaba caindo em Tirna Nógui no reino das fadas enquanto o Sergion enfrenta o Mastigossus que é um ogro enviado pelo rei Oberon para pegar as meninas que ele tem um acordo com a cidade ele pega de tempos em tempos ele pega bebês e troca por changelings né aí vocês lá em Tirna Nógui a Janice e a Latifa vivem várias aventuras eles fogem do Oberon encontram com a Titânia e a Janice descobre que o avô dela como é que chama o seu avô mesmo é o Jason Staten ah ok Jason Staten Jason Jason Staten ele virou um arquimago né o Jason Staten virou um arquimago da Rainha Titânia e a Janice ficou pé da vida por que você ficou pé da vida Janice porque ele desapareceu sem deixar vestígios para ficar vivendo um caso de amor no Reino das Fadas enquanto tudo pega tudo desmorona do outro lado por causa disso beleza afinal foi por causa desse envolvimento dele com a Rainha das Fadas que a Rainha das Fadas e o Oberon se dividiram lá brigaram e as Fadas também estavam brigando entre si foi o agente do caos o Oberon beleza jóia então tem tem aí o arquimago Jason Staten né para voltar ele tá ele jovem né ele ainda ele sumiu já tem um motivo uns 10 anos né uns 10 anos sim e quando eu conheci ele ele era velho e agora ele tá novo vamos ah é isso era velho e agora está novo tá jovem essa parte do treinamento ele não me passa isso pessoal aí que tá assistindo eu o que eu faço eu uso um programa chamado Scrivener que é maravilhoso e aí eu abro um documentozinho assim é tipo uma wikipedia mas que você pode ter no seu computador aí eu vou colocando os códigos de vant à medida que a gente vai criando eu vou abrindo lá uma fichazinha e colocando porque uma coisa que eu vi julgando esse jogo mais narrativista surge muita coisa no jogo por isso que eu faço report de campanha porque eu tenho que lembrar o que é que a gente criou aqui pra poder reativar de novo então o Jason aí pode voltar na área pode voltar na área né é então a cultura anterior beleza aí vocês vocês ficam lá e vocês conseguem sair do do de Tirnanog retornar pra terra já sabendo do que que o o Oberon quer vocês encontram com o Serjão né deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui rapidinho Latifa ok então quanto isso porque esse é os primeiros minha primeira aventura então tá tudo bagunçado agora eu não faço mais assim tão bagunçadão as anotações não enquanto isso em Pomeroy Serjão é embocado pelo Ogro em Tirnanog Oberon manda prender Janis e Latifa mas as duas fogem um Pegasus chamado Gerson e pedem ajuda pra Rainha das Fadas Titânia e encontram o avô de Janis que virou um arquimago no mundo das fadas Serjão escuta a conversa das fadas que querem as quatro crianças o Serjão acaba encontrando as quatro fadas né as quatro changelings na verdade elas são elas são fadas né na verdade elas eram humanas que viraram fadas elas são as meninas que foram raptadas e as changelings são as mães das crianças que vão ser raptadas né a Latifa cura o Pegasus os PJ ok 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 os PJs tentam salvar as crianças né e enfrentam as changelings cada um cada um do pessoal da Repaixão Paranormal enfrenta a Violeta né a Fada Violeta a Rosa que era guerreira a Helena que era uma clériga e a Papoula que era uma maga as quatro changelings criadas em 1923 que são humanas de verdade vocês descobrem que elas são humanas de verdade e aí no final da grande aventura vocês conseguem convencer as changelings a assumirem as suas humanidades e assim que elas assumem as humanidades ela quebra a maldição de Oberon com a pequenininha pequenininha cidade de Pomerode e aí chegamos à sessão de hoje ao retornar para a repartição paranormal eles recebem uma caixa misteriosa ao chegar onde ela está né o Gerson fala assim ó tem uma caixa misteriosa aqui né é o Gerson é o Tchê né porque ele é do sul né ah Tchê chegou uma caixa misteriosa aqui eu acho que vocês vão gostar da caixa se bem que esse é mais viking né mas tudo bem vamos gostar da caixa claro nisso tem que assistir o viking vou ter que assistir tudo de novo não lembro mais nada porque vai sair a última season eu vou ver tudo de novo quer nem saber vai sair a última de novo porque eu não tinha saído a última não a quinta não é a última não é a sexta é a sexta é a sexta que é hoje a sexta tá pra sair a sexta tá pra sair é e aí vocês chegam na repartição paranormal e tem lá a caixa misteriosa né e aí quando entra a caixa misteriosa quando vocês chegam na sala onde o Gervásio deixou a caixa misteriosa ela tá tutuando no ar ok e aí é o seguinte é os agentes da repartição paranormal vocês recebem uma caixa misteriosa e quando vocês aproximam a caixa fica lá brilhando no ar e aí o que vocês vão fazer? vamos vamos esperar a chefe pois é eu tenho conhecimento o que você quer que nós faz com essa caixa agora no 26 words você quer que eu atire nela? isso não, calma Jânio calma o que é Lilton? não, porque como agora é 26 words você tem conhecimentos e perícias né então isso é só pra te inspirar em coisas que você pode fazer pode fazer então por exemplo você vê você vê a caixa a caixa tá fechada ainda a caixa a caixa tá fechada ela ainda tá no papel marrom mas ela tá flutuando né ela tá flutuando ela tá amarrada então pelo que você vê a caixa não dá pra você assim só é uma caixa flutuando então nenhum dos seus conhecimentos de ocultismo e tal não te revela nada assim nem com flashback porque ela tá fechada nem com flashback ah aí pode aí pode aí pode onde que você viu onde que você viu uma caixa semelhante né marca um ponto de marca um estresse aham e aí e aí aí eu vou te perguntar você viu você viu uma caixa semelhante como essa você é imortal você tá viva desde a época do alto Egito então você tem 3 mil anos de idade então onde tá vou fazer perguntas mais direcionadas assim então onde você viu algo uma caixa que flutua assim que quando alguém quando ninguém tá encostando nela ela fica flutuando no ar você viu isso no período do Egito Antigo você viu isso no período da Grécia na Idade Média você viu isso no 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 período da colonização você viu isso no século XVII no século XVIII na França na e no Cairo sei lá em que época em que época escolhe uma época que você viu isso então a época que a magia tava ó bombando é isso a magia foi foi ficando a magia foi ficando cada vez mais fraca à medida que o século XX foi se aproximando a ciência foi entrando né descobriram que a terra era redonda redescobriram porque os gregos já sabiam disso há milhares de anos tá e aí começou a entrar Isaac Newton então a Idade Média Idade Média Idade Média aonde na Idade Média qual país tem que ser Europa né tem que ser tem que ser Europa pode ser qualquer em outros lugares não tem Idade Média né mas tem a China Imperial por exemplo tem a Índia Brasil na época da Idade Média era Índio aqui aqui era Trópicos de civilização tinha os Maias os Maias não porque eles já tinham acabado mas tinha os Toltecas os Incas não mas tinha Índia aqui no Brasil os Marajoaras tinha Índio tinha Índio então pode ser aqui pode ser aqui pode ser aqui então você tava no meio dos Índios dos Tupinambás né numa tribo dos Tupinambás e a tribo a tribo dos dos vocês podem dar ideia tá eu vou pra ir acelerando os Papa Capim né os Papa Capim eu vou dando sugestão se vocês acharem ruim vocês vão falando se tiver outra ideia dos Pena Branca dos Penas Brancas ok dos Penas Brancas Brancas ok nessa tribo dos Penas Brancas tinha um tinha o que? tinha o que? Sérgio? um Xamã um Pajé um Pajé que se chamava o que? é Janis qual que era o nome do Pajé? Cobra Coral Cobra Coral Cobra Coral é daqui é coisa nossa é é verdade Pomba Careca o Perajara vai ser Irerê Pajé Irerê Pajé Irerê olha que massa já tá indo pra outro caminho de esquema então deixa eu só só fuçar um esquema aqui na internet que rapaz e a Lativa ficou especialista em Brasil entendeu? maravilhoso maravilhoso talvez até seja por causa dessa caixa desse desse seu contato que você acabou ficando aqui no Brasil e não foi pra outros países ah é viajou o mundo todo e veio parar é é uma caixa assim toda de pedra assim sabe assim com o olho assim Osiris assim né por isso que ela veio parar ela tá atrás de você pra quem tem assim o olho de Osiris pode abrir ela na verdade olho de Osiris o olho de Osiris que tá na caixa ele foi marcado um pouco depois tá o Pajé Irerê então o Pajé Irerê você tava aqui né e o Pajé Irerê agora que eu tenho preciso do preguete aqui deixa eu ver aqui o Pajé Irerê o Pajé Irerê na verdade teve alguém que comentou falou assim Notionet você narra PPTA muito rápido normalmente a gente dá uma pausa assim pro pessoal pensar e tal não aqui a gente vai no pau mesmo achava acho que tem que perguntar pra eles se eles não tão assistindo o vídeo em duas vezes né costuma assistir tudo acelerado quando eu descobri que as pessoas faziam isso eu fiquei impressionada meu Deus deu tão ruim você acelerar o vídeo como que consegue Deus então aí o primeiro rola aí pra mim o primeiro oráculo rola aí pra mim um D10 quem vai rolar a Erika? é a Latifa a gente não fala mais nome de personagem começou a gestão a Latifa que vai rolar a Latifa vai rolar rola um D10 rola um D10 10 rola de novo é o EF rola de novo rola 10 rola de novo nesse lugar um nossa foi o Tupã o Tupã o Tupã o Tupã foi o Tupã que falou pra ele ou que entregou o que vocês acham falou ou entregou pra ele entregou né entregou é uma coisa é mais divino isso então é a jornada né isso então Osiris o Osiris o deus Tupã 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 que você conhece Latifa conhece o Tupã é um um indião assim grandão né com toda ele normalmente ele aparece como como um índio mas de pele de que cor que é diferente tem que ser vermelha porque ele é o Deus Sol né é o Deus Máximo é o Tupã não é o Tupã é o do Trovão é o Deus do Trovão é o Deus do Trovão ele sai correndo no céu ele sai correndo no céu e aonde ele bate o pé dá o Trovão legal né legal né achei o máximo é o Tupã é o Tupã o Tupã tipo o cara lá do Watchmen é tipo o Doutor Manhattan Doutor Manhattan beleza azul brilhante assim né ele tem um focar assim né e os olhos ficam saindo faíscas e a voz dele é dá aquela sensação assim de Trovão o Tupão exatamente e ele é bem bem assim guerreirão e tal cheio de pinturas ritualísticas aqui tá falando que ele tem a pele pálida e olhos de fogo a pele pálida esse é o Espírito do Trovão mesmo o Espírito do Trovão ele tem uma faixa vermelha ele usa uma faixa vermelha pintura vermelha assim no rosto e aí é da pele dele né então Tupã né pele azul e faixa vermelha no rosto o Tupã ele ele apareceu o Pajé Irerê chama você né eles chamam você da filha da mandioca não filha da mandioca não porque você é você as filhinhas da mandioca é é nos índios chamam as filhas da mandioca as mulheres brancas né mas não mas você é você é egípcia que é os atuais árabes né que tem uma pele cor de oliva né aquela pele mais quase quase bronze assim né aquela pele cor de oliva né então chama você da não a não não mas é porque não sei se vocês conhecem oliva será seria que ser jambo cor de jambo não é a filha do crepúsculo é é cor de jambo é filha do crepúsculo porque é porque o jambo é mais mais pra o jambo na verdade o jambo de Minas Gerais é amarelo é o jambo ele tem a coloração mais avermelhada mais avermelhada é então essa é a filha é a filha das areias porque ele sabe né a filha das areias filha das areias exatamente então é a filha das areias que é da turma porque o pajé sabe que ela é uma guardiã de Osíris o pajé Irerê e sabe que ela é da turma dos 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 deuses egípcios né da turma de Osíris aquela galera lá então ele conhece chama ela os deuses das areias né é os deuses das areias enquanto os nossos deuses são os deuses das selvas né deuses das selvas e o deus Tupã ele entrega pro pajé Irerê o pajé Irerê vira pra você e diz né minha filha minha filha minha filha você está andando aqui no no nosso território aqui território dos dos é aimores adoro os aimores aimores aqui nós os temas brancos Tupã me mandou uma mensagem dizendo que eu precisava encontrar a filha das areias a filha das areias e lhe entregar essa caixa eu sei que você está aqui buscando é caçando os monstros do os os chacais os chacais da noite né que é os monstros do do deus chacal lá dos seus irmãos divinos né e eu sei que ele fez parceria com o Ayangá eu acho que é tudo de cabeça acho que o Ayangá é uma entidade do mal assim dos indígenas eu sei que ele fez parceria com o Ayangá e eles estavam vocês estavam aqui caçando os chacais da noite tá ajudando as tribos aqui e aí Tupan é quer agradecer e disse pra você nó legal disse pra você ficar com essa caixa aqui essa caixa foi entregue para ele esconder essa caixa ele diz isso pode ir ah é pra 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 é a gente tá na cena a gente tá na cena não é entregaram essa caixa pra Tupan esconder mas mas Tupan acha que você é melhor pra esconder porque a caixa tem o olho de Osiris o olho o olho do deus de cabeça de águia é de falcão eu acho que é deus de cabeça de falcão tem tem o símbolo do 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 seu do seu deus de cabeça de falcão então Tupan recebeu essa caixa e tá entregando pra você se quiser fazer perguntas pra ele fica à vontade de onde veio essa caixa o que que é essa caixa o que que Tupan tá com essa caixa quem que pegou essa caixa por que que essa caixa tava com Tupan e não com Osiris essa caixa foi roubada de Osiris do essa caixa foi roubada do deus de cabeça de falcão e mas caiu nas mãos de Tupan essa caixa tava com Anhangá 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 e por que que não foi devolvida direto pra Osiris o senhor dos dos monstros Anhangá o senhor dos monstros tava com ele e Deus Tupan deu combate a Anhangá arrancou essa caixa dele deixou Anhangá com o nariz quebrado lá no céu ele pediu ele disse que era pra você ficar com a caixa porque a caixa é de seu Deus Falcão é isso que eu que ele me disse ele disse ele disse que essa caixa veio dos deuses da cidade do topo das montanhas era uma caixa de uma das filhas dos deuses da cidade do topo das montanhas ok 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 está bem eu vou vou guardar vou proteger essa caixa vou escondê-la aí ele te entrega a caixa o que você fez com a caixa pra gente fechar a cena do flashback porque essa é a caixa que está aí essa é a caixa que chegou você reconheceu a caixa a sua cena no flashback reconhece a caixa mas ainda não a caixa voltou pra te atormentar no presente mas lá no passado você recebeu essa caixa isso foi em que ano que foi? 1135 isso 1135 Brasil o Brasil nem chamar Brasil né? não é bom tem que ser antes do descobrimento antes do descobrimento Brasil pré-colonialismo Brasil pré-colonial beleza Vera Cruz ainda ainda era Vera Cruz não Vera Cruz é nome de branco era eles não tinham nome eles só tinham da região deles da região deles né? pra eles tudo era era a terra e aí tinha as regiões das tribos né? a nossa terra nossa terra eu acho que tem o nome Anhanguá Ananã alguma coisa assim mas também são trucentas línguas a gente só tem a Tupi-Guarani que é uma de trucentas línguas e muitas delas bem diferentes né? aí o que você fez com a caixa? aí ela escondeu a caixa ela escondeu a caixa tá funcionando tá funcionando a câmera de vocês aí aqui deu uma caída é tá dando umas travadas aqui tá aqui tá beleza aqui tá beleza o som é voltou voltou pode deixar porque na gravação essas coisas não dão muito não é mais quando a gente é mais quando passa pra você eu não entendo como é que funciona aqui no Skype mas então vamos lá e aí o que você fez com a caixa? é peraí ó você tem duas opções você ou consultou o Osiris sobre a caixa pra perguntar o que ele quer fazer ou você pegou essa caixa e porque o Tupan deu a ideia ele disse pra você esconder a caixa ficar com essa caixa ele disse que essa caixa ela ela veio dos deuses da cidade do alto das montanhas e que essa caixa é que essa caixa é dos deuses das altas montanhas que essa caixa foi roubada deles e passou a mão de um monte de gente né foi roubada de Osiris e foi entregue é e tava com a Yangar o senhor dos monstros né ah mais do que isso vocês também podem contribuir tá gente eu tô improvisando aqui é o Anubis Anubis roubou a caixa de Osiris e entregou para a Yangar para ele para selar uma aliança porque Anubis ele quer trazer a noite eterna pra terra ele quer que nunca mais o sol nasça nunca mais ele quer trazer pra terra a noite eterna e aí ele se juntou com a Yangar que também é é o senhor da noite o senhor dos monstros da noite é o medo da noite né fizeram uma dobradinha ali e ele entregou a caixa essa caixa misteriosa de Osiris entregou para a Yangar para selar uma aliança é isso isso que foi que aconteceu filha das areias quem que é filha das areias filha das areias você é filha das areias a Tifa é a filha das areias para o pajé irerê inclusive esse pajé irerê ele te ensinou várias coisas como o que que ele te ensinou a dança da chuva a dança da chuva como fazer chover ah ele aqui ele te ensinou esse esse e eu esqueci eu falei que eu ia pedir para vocês falarem os movimentos para a gente lembrar eu esqueci então vou dar uma pausa aqui não vamos fechar a cena depois a gente a gente faz porque você tem um movimento novo que é o curar curar as mãos tá vendo então foi o irerê que te ensinou esse movimento o irerê te ensinou esse movimento curar as mãos botar as mãos e curar e aí pode botar aí pajé irerê ele tá no passado já morreu a mais de mil e tantos anos mas pode botar aí pajé irerê no relacionamento bota aí que você tem relacionamento mais dois ele foi um mentor você pode trazer de volta a projeção dele isso e pode também fazer outra cena de flashback com esse e aí você usa olha só que sofisticado você pode usar relacionamentos do passado e resolver numa cena olha que doido nossa senhora resolver numa cena como se fosse no presente mas você resolve no passado a gente vê o que acontece entendeu é algo que já aconteceu mas a gente rola pra ver o que aconteceu e aí você usa você pode ter relacionamentos com gente que você já morreu sem usar magia nem nada ó doido demais doido demais doido demais uau é tipo cinema é tipo cinema né a gente assistiu do The Irishman que é muito bom mas eu recomendo assistir em picadinhos de uma hora né porque é muito longo mas é muito bom e aí a narrativa vai presente passado futuro tudo quanto é jeito assim aí no final junta tudo e aí dá pra fazer isso com o 226 World você cria um relacionamento vai lá no passado e vê o que acontece né às vezes esse relacionamento muda porque a história tá andando aí você lembra de uma briga aí você bota lá menos dois aí você vai no passado e tem a briga lá com seu avô que já morreu né legal demais legal demais dois demais então esse o que eu tenho com ele meu relacionamento com ele nesse momento é mais mais dois pajé ererê e aí escreve do lado uma coisa que eu tô achando que ajuda pro jogador escreve do lado uma frasezinha pra te lembrar desse relacionamento então bota assim o índio o pajé que me ensinou as artes da cura ponto e aí quando você olha na sua ficha você já vai lembrar desse personagem você pode trazer ele pra ficção do jogo que é a história que a gente tá criando coletivamente e aí essa é a dica pra quem joga jogo narrativo vai escrevendo vai anotando anota no papel vai anotando tudo porque tudo alimenta o que a gente tá fazendo então voltando pra cena a Anhangá o senhor dos monstros Deus Tupã então Deus Tupã entregou a caixa e aí o que que você vai fazer o que que você vai fazer com essa caixa você escondeu se você escondeu onde que você escondeu o que que você fez com ela ela escondeu ela escondeu a caixa ela escondeu a caixa lá nas foz do Iguaçu ela foi lá pra foz do Iguaçu nas cataratas nas cataratas isso você tá escondendo a caixa para que o Anubis o Anubis não encontre nem o Anhangá é escondeu embaixo da cachoeira porque cachorro não gosta de água é eles não gostam de água nas cachoeiras das sete quedas né porque isso é 1960 ainda existe né as feiras das sete quedas para que Anubis não encontre não encontre você o Tupã falou pra você esconder né que é mas que essa caixa foi roubada de Osíris né e aí o Tupã disse então voltando né o Pajá Irerê ele fala assim o Tupã disse que é pra você esconder essa caixa ele acha melhor que você não diga para Osíris que você encontrou a caixa porque se Osíris ficar sabendo deve haver ele deve estar com espiões do Osíris não o deus da cabeça de Falcão ficar sabendo ele deve estar com espiões do deus a cabeça de Chacal e aí ele vai roubar novamente e Tupã também disse que essa caixa é muito perigosa essa caixa é muito perigosa e que existem vários vários irmãos divinos dele que estão atrás dessa caixa existem irmãos divinos irmãos divinos é dos das esferas das areias eu tive uma ideia das esferas das florestas que é dele e das esferas do topo das montanhas eu ainda estou deixando misterioso porque eu quero que vocês depois descobram quais são três mitologias que vão estar na nossa aventura porque a ideia que eu tive foi assim o deus da cabeça de Falcão pediu para esconder a caixa agora porque ela está correndo risco e tal de se pegar pelo outro mas ele falou com a Latifa que vai ter a hora certa para ela abrir a caixa então ela tem que esconder a caixa e aguardar ok então deus tupã entrega a caixa e diz a mensagem que ele ele traz a mensagem de os íris ele o deus tupã deus tupã estou achando melhor escrever aqui no meu scrivener do que aí porque aí já fica mais rápido aqui para mim o deus tupã ele disse ele disse ele disse a mensagem de os íris que é para esconda o que que os íris diz esconda esconda a caixa mas você a abrirá na hora certa é isso que ele disse né é isso na hora certa na hora certa esconda a caixa mas você abrirá na hora certa e é ele ele te revelou aí eu não sei o que que vocês acham o os íris revelou o nome da caixa ou os íris deixou em mistério o nome da caixa eu acho que eu acho que ele revelou o nome da caixa porque no momento que a caixa tivesse que ser aberta tinha que falar o nome dela para abrir a fechadura ah tá mas ele não disse quando a caixa ia ser aberta então a Latifa ia ter que estar preparada para quando estivesse pronto ok então tá regra 2d6 me deu um insight aqui a regra de experiência dar essa experiência ao final de uma cena tá porque o nosso jogo o jogo do exercício é dividido em cenas então termina uma cena aí eu marco as experiências tá porque uma coisa que eu tava com dificuldade era saber qual que é o momento de dar experiência eu não tô gostando de interromper para dar experiência não então eu vou toda vez que a gente fechar uma cena começar outra aí tendo momentos de experiência na cena inteira aí ganha um ponto de experiência tendo momentos de experiência essa cena vai terminar com experiência para todo mundo para todo mundo contribuindo tá legal beleza então adoro experiência final da cena isso então ele revelou o nome da caixa então pergunta para o Iberê para a gente fechar na ficção pergunta para o Iberê o nome da caixa Irerê 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 qual é o nome da caixa o Irerê o Irerê eu já tô visualizando o Irerê que é um é um véio índio assim ele tem uns cabelões escuros ele tem o cabelão cortado aqui assim mas é branquinho mas é cortado aqui né naquela formato assim característico de cuia de cuia e ele tem umas tatuagens no rosto assim de que que é tatuagem T.R. de que que é tatuagem no rosto como ele é um pajé deve ser deve ser uma tatuagem ritualística uns símbolos símbolos ritualísticos terra entendeu os elementos da natureza elementos da natureza como é aquela etnia que tem botocudo 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 não é não botocudo ah ele pode ter ele pode ter um ou então ou a borracha assim ou então eles colocam pedaços de bambu assim fazem por essa uma borracha piercing né coloca algumas partes do corpo deixa eu ver aqui eu falei aimoré às vezes aimoré tem alguma coisa deixa eu ver aqui ah o aimoré tem o amoré olha que só olha que mistério né a gente trabalha com inconsciente tem esses mistérios realmente os aimorés usavam alguns usavam alargadores no ouvidos e o bolacha a bolacha aqui assim aquele alargador de lábio o irerê o pajé irerê que é muito velho muito sábio e altos níveis de pajelança ele tem os dois ele tem o alargador de lábio com com as marcações de tupã né que é o deus dele né não sei como é que se eu tô usando tipo o afro brasileiro cada um tem o seu deus de cabeça uma coisa assim e ele tem alargadores de ouvido também né é isso tem esses alargadores que é tudo item mágico beleza tem alargadores de ouvido e de lábios é alargadores legal demais legal demais ele vira você aí já mudou um pouco esse cara filha da areia deus tupã disse pra você esconder essa caixa é a mensagem que ele trouxe lá de os seres de do deus de cabeça de falcão você vai ficar com essa caixa e abrirá na hora certa essa ele disse umas palavras que eu não consegui entender essa é a segunda caixa de pandora é a segunda caixa de pandora nome do episódio episódio de hoje a segunda caixa de pandora e ele diz pra você a frase em grego que é abra a caixa e aí como é que é a frase abre a caixa abre a caixa abre a caixa aníxte toco ti isso não fala senão a caixa abre abriu a caixa abriu a caixa não depende ela só ia abrir na hora certa calma ela ficou ela ficou lá 200 anos segurando a caixa falando abre caixa aí a caixa não abre porque não tava na hora certa só na hora certa beleza e aí e aí você volta ao presente vocês estão lá de frente pra caixa a latifa tá lá tô apontando minha arma pra caixa aí a latifa depois de lembrar assim gente é eu acho que eu vou ver aqui eu acho que eu sei que caixa que é essa eu sei que caixa que é essa aí ela vai lá pra sala dela né ela tá lá na sala dela já pode falar né não isso mas aqui a caixa tá lá flutuando ela tá embalada tá e é vocês estão lá na sala assim que vocês veem a caixa embalada latifa você já sabe o que que é é e aí o que que e o serjão tá lá do seu lado e a jane está lá do outro como é que você tá jane como é que tá o seu rosto como é que tá a sua reação emocional vendo aquela caixa o que que você tá pensando eu tô achando que pode ser alguma coisa é assim meus instintos me dizem que aquilo é perigoso sabe que aquilo vai explodir na nossa cara então eu tô apontando a minha arma pra aquela pra aquela caixa antes dela explodir eu explodo ela ok se ela me explodir eu explodo ela então eu tô assim esperando é só latifa hesitar um pouquinho assim e eu vou atirar na caixa e você serjão serjão tá tá do lado da latifa assim tá olhando a caixa mas como a caixa tá brilhando muito assim o lado de gato dele tá aflorando assim ele tá indo cutucar a caixa aí tá indo cutucar a caixa ele tá indo cutucar a caixa o que que você faz latifa? de gato é o gato é o gato é o gato é o gato a gente ainda não assistiu não isso a gente também não a gente só tá vendo os memes na internet é o lado felino? é vem lá cutucar eu vou contar então pra eles o que que eu sei da caixa aí assim que ela conta pra vocês o que ela sabe da caixa e o que que vocês o que que vocês fazem vocês fazem mais perguntas o que que vocês acham? o que que eu falo pra eles a história inteira e depois falo assim eu vou ter que abrir a caixa agora já tá na hora dela ser a merda esse troço não é perigoso não? da última vez que abriram a caixa de Pandora o mundo caiu em desgraça né? tem certeza latifa? eu tô seguindo as ordens do Anubis do eu acho que essa tarde Pandora não ia gostar que nós mexe na caixa dela não dona latifa se você sugestões sugestões você escondeu a caixa quem que tirou a caixa do esconderijo? só uma pergunta é pois é latifa se você escondeu a caixa como que ela voltou aqui? como que ela veio parar aqui? será que é a caixa de verdade? alguém encontrou alguém roubou a caixa encontrou a caixa eu 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 sabia que eu tinha escondido lá? eu escondi dele? não você escondeu não sei você decide você decide o pajé sabia? ou não? o pajé sabia ele foi ele que sugeriu? ele sabia ele que sugeriu ele que sugeriu é então ele que ele foi passando isso pode ser uma armadilha do amenófilo cuidado latifa e se for uma caixa falsa e for uma armadilha porque se você escondeu ela não deveria ter saído não é melhor você ir lá no esconderijo se a caixa não tá lá? mas eu não sinto eu não eu não sinto se ela é a verdadeira você sente você sente que ela é verdadeira você sente que ela é verdadeira você sabe que ela é verdadeira eu falo pra Jane Jane é essa caixa aqui isso eu tô sentindo isso e isso e o endereço de ele esconderijo a caixa ficar escondida lá e o Osiris disse pra você vai chegar uma hora que eu vou pedir pra você vai lá pega a caixa e abra ah eu que você tem que ir lá isso você tem que ir lá quando Osiris diz pra você quando for a hora de abrir a caixa eu vou falar pra você pra você pegar a caixa onde você escondeu que eu não sei só você sabe e aí eu vou virar pra você e falar assim minha guardiã de Osiris Latifa vá lá e abra a caixa e você vai abrir a caixa com essa frase ah tá então é o então aí eu começo a desconfiar eu sei que é a caixa mesmo mas eu falo isso eu falo isso pros dois pra Janice e pro pro Serjão que não era pra caixa ter vindo até mim era pra eu ter ido eu ia receber uma mensagem pra ir lá buscar a caixa aí a Latifa pensa que porque foi o Irerê que que sugeriu pra ela então pode ter eles podem ter interrogado né o Ayangá o Anubis alguém do outro lado deve ter tirado as informações dele depois de todo esse tempo vamos ver se tem algum remetente remetente no pacote sei lá tem remetente no pacote tem vocês veem o pacote tá lá flutuando assim e vocês veem no remetente tá para o centro de ameaças o CCA diretora Latifa qual que é o sobrenome da Latifa ela deve mudar ela é que nem o Highlander ela deve mudar a cada 30 anos né pra não despertar suspeitas que ela não morre não envelhece não faz então agora é Latifa Pereira isso tem que ser Latifa Pereira isso da Silva da Silva brasileira Latifa Pereira da Silva tá lá para a diretora Latifa Pereira da Silva mas sem remetente é realmente tá suspeita essa é a caixa verdadeira mas as coisas não eram para ter acontecido dessa forma ela tá embalada no papel o Sergião então eu vou falar ah então eu tive uma ideia aqui vocês não se assustem não é coisa rápida aí eu eu me transformo em onça e farejo a caixa para ver se eu sinto algum cheiro familiar você você sente você sente um cheiro familiar você sente um cheiro familiar você sente um cheiro de de chacal que vocês vocês no passado vocês já enfrentaram um dos chacais dos chacais da noite perdão um dos chacais de Anubis então tem o cheiro o cheiro tá lá né pode ser pode ser como vocês já sabem da história da caixa pode ser que ainda é o cheiro do próprio Anubis mesmo quando ele roubou essa caixa do irmão dele Osívis mas o cheiro ainda tá lá tá impregnado é um cheiro uma caatinga assim de cachorro Sergião você consegue saber se esse cheiro é recente ou antigo? consigo fazer algum teste Nitro? ou eu eu percebo facilmente não você não você me fala se é novo ou antigo você decide você decide beleza beleza eu vou destransformar ó ó dá uma latifa tá com esse cheiro forte de cachorro moiado aí e é um cheiro novo não é um cheiro velho não recentemente algum cachorro moiado se esfregou nessa caixa aí então provavelmente foi algum dos dos capangas de Anubis eu acho que tem o dedo do Amenofis nisso eu acho que o Amenofis que mandou essa caixa pra você Latifa ele tá te te convidando por alguma armadilha eu acho a gente devia ir lá bater na porta dele e exigir explicações não melhor a gente devia meter o pé na porta dele assim e pedir explicações é vou até lustrar meu couture naquela meteu o pézão naquela porta branca dele lá aquela porta pivotante lá sempre que chutar porta pivotante é a palavra de porta de rico porta pivotante que chama eu conheço tantas tais de porta pivotante eu nunca conheço você é aquelas portas de rico Sérgio seu avô tem uma porta dessa na moção dele ah meu avô você viu que foi lá não foi na do Amenofis lembra que eu fui roubar um negócio na casa dele e ele me descobriu ah é verdade o que você acha Sérgio qual que é a sua opinião você acha que eu devo falar com o Amenofis eu acho se esse homem aí tá tentando fazer uma confusão nós temos que fazer essa confusão antes dele falo o mesmo e aqui tem coragem a Latifa então vai vai fazer uma comunicação com o Amenofis vocês deixaram a caixa flutuando lá Latifa não Latifa o que a gente faz com essa caixa se o Amenofis já encontrou ela aliás se o pessoal do Anubis encontrou ela onde você escondeu eles vão encontrar ela aqui com certeza você acha melhor a gente carregar ela junto ou esconder é a gente tem que carregar ela junto ficar com ela não pode tirar o olho inclusive vocês me ajudem não tirar o olho dessa caixa se a senhora quiser eu fico aqui vigiando ela ok Sérgio eu viro um gato e durmo em cima da caixa e fica flutuando assim você encostou na caixa antes de você encostar na caixa antes antes a Latifa não quando você viu a caixa flutuando quando você viu a caixa flutuando a caixa foi ativada você sabe que ela foi ativada magicalmente porque quando você recebeu essa caixa ela 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 era normal ela não flutuava mas pelos seus conhecimentos de ocultismo você sabe que a magia da caixa da caixa da segunda caixa de Pandora ela está ela está ativa tá então você sabe que é perigoso encostar nela eu falo isso para todo mundo para a Janis para o Serjão gente mágica está ativa então Serjão de uma certa distância então tá bom vigia de longe vou ficar vigiando de longe beleza e aí vocês a Janis e a Latifa vão na casa da Menofis a gente vai na casa dele ou comunica por espelho vai na casa você que sabe vocês aqui não eu não tenho a menor ideia então vão lá vão lá vão na casa dele vamos na casa dele ok então massa é então vocês vão na casa dele legal eu vou dirigir fechando aqui naquela cena anterior vocês já marcaram o XP que a gente montou a história da caixa já marcaram? não 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 é cá agora então marca o XP que montamos a história da caixa tá beleza ótimo ok e quanto Latifa estão indo lá na casa da Menofis estão seguindo de carro indo lá pra casa da Menofis vocês estão de carro ou de moto como faz pergunta como é que vocês estão indo vocês estão indo de moto de carro não a gente está indo de carro é um Jeep Willis é uma uma Toyota Bandeirante uma Toyota Bandeirante vem que foi de repartida do CCA beleza então vocês estão indo lá de eu dirigi exatamente beleza vocês estão indo lá ah inclusive inclusive yes inclusive 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 deixa eu o carro não 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 vai fazer teste ainda não como é que é a Toyota Bandeirante tô nossa eu lembro na época que eu trabalhei no IBGE outra repartição pública a gente ia fazer pesquisa na área rural tinha que ir numa dessa que legal não sabia disso não que legal ela é bem confortável é muito dura nossa você anda assim pulando dela mas é legal divertir devia ficar horas dentro sim porque era tudo muito longe tinha que fazer pesquisa em sei lá 10 fazendas e aí uma tá 20 30 km da outra assim a sede né a entrada a gente ficava o dia todo rodando numa dessa lá no meio das plantações de som doido demais doido demais é enquanto isso Serjão tá lá guardando a caixa tô me controlando pra não pular nela entrar dentro da caixa entrar na caixa tá se controlando pra não entrar dentro da caixa Serjão quer abrir a caixa jogar tudo que tem dentro fora e ficar brincando com a caixa ficar enfiando a cabeça lá você está olhando a caixa você está querendo saber o que está dentro da caixa o que tem dentro da caixa o que você está imaginando o que tem dentro da caixa o Serjão a única coisa que passa na cabeça do Serjão é que deve ser uma caixa muito confortável ele fica calculando se ele enquanto onça ele cabe certinho dentro daquela caixa ele não está nem aí porque está dentro da caixa ele quer saber da caixa mas essa caixa mas essa caixa ela qual que o tamanho dela a gente não definiu também qual que o tamanho da caixa ela tem assim um é uma caixa do tamanho do cavaleiro zodíaco uma caixa do tamanho como é uma urna de armadura Uber Eats nossa eu fiquei imaginando 50 por 50 por 50 eu fiquei imaginando uma caixa assim do tamanho de um porta joias eu também fiquei imaginando assim imagina um índio carregando essa porra dessa caixa gigante gigante ela é um cubo ou ela é um quadrado ou ela é o que eu imaginei exatamente aquela caixa de chá que a gente tinha ah uma caixa retangular imagina outra coisa é só um ponto de partida mas o que vocês acham eu imaginei um cubo eu tinha imaginado um cubo grande mas faz sentido ela ser menor assim ó eu tinha imaginado um cubo mágico sabe mas cubo mágico tipo um D12 ó isso aqui tem 30 centímetros não muito grande sabe o tamanho de um cubo mágico mesmo pequenininho só que eu imaginei no foco tipo aquele que você gosta Nilton aquele filme que você gosta do ah do Hellraiser a configuração a configuração de Le Marchant do Hellraiser é muito doido nossa aqui é o que eu imaginei The Le Marchant Configuration aaaah daquele tamanho daquele tamanho então é é do tamanho de uma bolinha que gato gosta de brincar assim né é então então o Sergião tá mais controlado porque ela tá flutuando se estivesse em cima de alguma coisa ele ia querer derrubar ela é né derrubar ela é mágico ok ele tá mais ele tá mais tranquilo então se ela fosse maior ele ia querer entrar na caixa ah legal aí agora nós vamos invocar acionar o módulo do 2d6 world tá aqui nós vamos usar o oráculo 2d10 solo e aí a pergunta que a gente vai fazer pro oráculo oráculo do destino que chama é o seguinte eu vou copiar e colar aqui mas não vai sair a tabelinha bonitinha oi ah isso é o oráculo de Le Machin nossa não Herazer Herazer eu botei na minha tese de mestrado Herazer eu sou alucinado eu amo o Clive Barker legal tem ó sim meus meus bromenses tá meus bromenses é o seguinte é o David Bowie e o Clive Barker e o Seal eu sou alucinado com o Seal eu sou alucinado com o Seal mas se tiver mas é porque é também um amor de alma assim também porque o Clive Barker ele escreve o meu sonho é escrever que nem um Clive Barker esse é o meu sonho meu Deus do céu então é o seguinte tá aqui tá tudo fora do negócio aqui mas tá aqui então é o oráculo do destino tá a pergunta é sempre qualquer coisa que vocês quiserem vocês podem agora como eu estou usando o módulo oráculo do destino qualquer pergunta que vocês quiserem fazer de sim e não vocês falam assim não não quero que o Newton decida não quero que o mestre decida pode fazer com o oráculo que está ativado então vocês podem consultar o oráculo também se vocês não quiserem que eu decida a gente consulta o oráculo tá que aí fica mais imprevisível ainda é sempre sim e não é sempre sim e não mas a pergunta que eu ia sugerir seria se o Serjão está com sorte no momento entendeu vocês topam essa pergunta claro bora bora beleza então será que o Serjão está com sorte vamos ver no nosso oráculo porque se ele não tiver com sorte coisas não irão acontecer vamos lá rola aí um D100 tá rola pra mim um D100 né é 2D10 é um D100 né no Roll20 do Serjão que vai rolar isso o Serjão vai rolar o Serjão vai rolar um D100 vai e se sair uma coisa muito ruim você ganha por experiência de cara já 61 61 Serjão está com azar sim sim vai lá vai lá vai lá agora Serjão nós vamos rolar os oráculos customizados é bom que eu já estou ensinando aqui a galera como jogar o 2D6 solo e usar o módulo 2D6 solo no 2D6 world nós vamos acionar o oráculo da segunda caixa de Pandora e eu vou botar o oráculo aqui que isso faz parte da regra você mostra o oráculo para os jogadores porque eles vão ver o que aconteceu e o que poderia ter acontecido aqui o jogo é pós-moderno olha lá esse é o oráculo da segunda caixa de Pandora se vocês quiserem ler eu estou sempre botando no começo tá para você não precisar ficar rolando para cima e para baixo o documento no Google Docs então a caixa pode ter uma arma ou um amuleto a caixa pode ser aberta por trazer algo mais horrível para o mundo ao ser aberta transporta os protagonistas para outro mundo transporta para outro tempo atrás os bestiais de Pandora que querem sua caixa de volta a caixa solta Menophis o guardião de Anubis que está preso dentro da caixa ele ficou preso na caixa a caixa solta um dos deuses egípcios aí a gente escolhe qual solta um dos deuses gregos aí eu revelei mas a Pandora já revela os deuses do alto da montanha e as caixas começam a sugar tudo em sua volta para dentro de si e lá dentro os protagonistas encontram um deus egípcio um deus grego aprisionado e a caixa suga todas as coisas ruins do mundo e tudo fica perfeito demais o que causa um problema maior eu não tenho a menor ideia vamos ver aí você vai rolar um D10 no oráculo da segunda caixa de Pandora a caixa solta o menófis o guardião de Anubis que pode finalmente fazer seu plano para libertar algo horrível aaaah a gente está indo atrás do menófis mas na verdade ele está preso dentro da caixa é por isso que eu pedi para fazer essa cena com o Serjão porque eu não sabia o que ia acontecer lá mas você continua indo lá eu vou eu vou já até sei o que vai ter acontecido assim isso ele achou a caixa aí ele foi mexer e ele foi tragado para dentro da caixa e aí por isso que está com cheiro de cachorro molhado sei lá é isso até porque a gente já conhece ele da outra aventura ou talvez tenha uma parte do poder dele aprisionado ali é só uma projeção dele ele sempre faz a projeção de dentro da caixa ele estava lá ah tá pode ser também não então na hora que você você está lá guardando a caixa a caixa começa a brilhar ela queima os papéis que estão ao redor que está embalado nela e você vê uma caixa que tem o olho de Osíris encravado mas ela é toda escrita toda intrincada com com símbolos com o alfabeto grego né que é o nosso alfabeto mas ele é mais diferente assim tem várias coisas e tem o símbolo de aí deixa eu ver aqui é ajuda aqui ajuda dos universitários é como é que chama deixa eu ver aqui Pandora acho que é Zeus que pegou Pandora eu vou mandar aí no chat o que aconteceu só que troca a caneca pela caixa é o Sergião tá olhando na caixa é o Sergião tá olhando a caixa aí a caixa de repente olha pra ele e fala assim bocó aí ele quebra a caixa foi criada isso é uma caixa a caixa ela é toda intrincada toda bem feita assim e ela tem vários escritos em gregos em grego porque ela foi criada pelo Efhaestos que é o vulcano na mitologia que é o pai da primeira mulher criada por Efhaestos né nas instruções a Pandora é como se fosse a Eva né é a primeira mulher né com as instruções de Deus de Zeus de Zeus né de Zeus exatamente isso exatamente Pandora as boas então Efhaestos então do vulcano tá na área vou botar aqui o Efhaestos vou botar vulcano porque o pessoal conhece mais vulcano a gente vai fazer uma mistureba nas terminologias o vulcano é o é o mesmo o Efesto o Ferreiro eu gosto de dizer é o vulcano é o Efhaestos vou botar Efhaestos porque o Zeus é Júpiter ah sim Efhaestos eu gosto quando eles tem nomes de planeta então desde vulcano que é o que ficou mais conhecido no ocidente vulcano 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 ele é coxo barbudo bem barbudo assim todo fortão totalmente grosso o Efesto é o vulcano que é o marido de Afrodite né é é exatamente a esposa dele é a mais bonita ela é a deusa do amor ela é a deusa do amor da beleza e casou com o deus mais feio que é todo humano e tal mais de um beleza então quando abre sai o Amenophis lá de dentro e aí ele sai lá de dentro assim ele olha assim você vê que ele está todo arranhado todo rasgado e tal e ele olha assim para você vocês já encontraram com ele só para eu relembrar mas ele já conhece o Sérgio conhece todo mundo conhece todo mundo é ele está todo sangrando assim e ele é bonitão e tal aquele negro maravilhoso com carecão todo elegantão assim mas ele está todo rasgado ele está com o uniforme do chacal né o uniforme o uniforme não com a armadura armadura de Anubis toda bela em ouro em ouro espiritual com todas as runas místicas e tudo e tu está rasgado como se não tivesse feito nada ele está com com a copeste dele tem uma copeste parecida com a copeste da Latifa e a copeste está quebrada e ele está todo sangrando assim tal e ele olha assim para você Serjão finalmente eu consegui sair desse inferno desse inferno que tem ali dentro claro não era para ele estar lá onde está onde está Latifa você vê que ele olha assim que ele tem aquele olhar assim de paixão recolhida né uma mistura aquela relação complicada que eles têm onde está Latifa a Latifa é uma destruidora de corações uai Latifa foi atrás de você agora mesmo não não falei assim Latifa foi lá meter o pé na sua porta não não elas estão indo para a morte elas não podem entrar lá elas estão indo para a morte poxa então faz alguma coisa para impedir uai vamos embora atrás dela você sabe como chega lá mais a deusa mais horrenda de todos de todos os os panteões a mais a mais a mais aterrorizante a mais terrível ela e os seus bestiais elas elas estão lá eu eu tive que ela estava atrás de mim e eu tive que me esconder eu falei não elas querem a caixa de Pandora que eu roubei eu consegui a o local do esconderijo depois de invocar o fantasma do cacique do pajé Irerê e torturá-lo nas câmaras de tortura de meu pai Anubis no reino dos mortos ele é o senhor dos mortos então ele consegue torturar a fantasma torturei nas câmaras de tortura de meu pai Anubis até conseguir a informação o seu cachorro pedido aí você fala demais você está falando que as meninas estão em perigo e fica aí fazendo discurso sim faz alguma coisa para levar nós lá e para de conversa sou infelizmente estou sem sem todos a minha magia foi toda drenada pelos bestiais de Pandora então então ela me encontrou depois que eu peguei a caixa ela me encontrou então você vai ter que botar um sebo nessas suas canelas magricelas aí porque nós vamos ter que correr atrás delas aí eu viro onça e já vou cascando o pé já e aí ele fala assim deixa eu subir nas suas costas eu vou nas suas costas de onça cara eu não sou a cavalo eu não sou a cavalo eu não sou a cavalo aí ele fala assim eu falo assim ai mas eu estou estou muito fraco você se você me desse um pouco da sua energia se você me desse um pouco da energia de sua alma que é ponto de imagem tem uma ideia tem uma ideia mais melhor poderia recuperar vira um fiotinho aí já que você está fracote já que você não come um tutu de feijão faz tempo vira um fiotinho aí que eu vou te carregar ah ok ele é transmófilo então né ele vira ele vira chacal isso então vou botar aqui porque ele não era não agora ele virou transmófilo você vai carregar na boca você vai morder o cangote assim vai montar no sergião lá longe eu sou honra eu sou cavalo beleza aí você vê você vê que você vê que o amenófis pega a caixa ele pega a caixa e transforma e quando ele transforma a caixa some porque a transformação dele é ele transforma com roupa e tudo assim aí eu vou eu vou pegar vou virar onça vou morder ele no cangote lá como se fosse um filhote e vou correndo atrás delas vou tentar ir por cima das casas dos telhados pra chegar primeiro nela vou seguindo vou farejando ela você vai farejando elas beleza e ele vai lá no cangote assim ele faz um colarzinho com o símbolo de Arnubis assim e ele faz assim ah e ele vira pra você enquanto você tá indo eu vou vê-lo se tem alguns bestiais porque eles são invisíveis e eles não soltam cheiro nem soltam as tiras que nem sandálias havaianas eles são invisíveis eles não tem cheiro porque eles ficam no plano eles ficam no plano no plano espiritual de Pandora que é um lugar horrendo a baiana eu farejá elas tá bom aí beleza ele tá lá olhando assim enquanto vocês estão indo enquanto isso aí fecha fecha a cena aqui você ganha um ponto de experiência porque saiu coisa ruim pra você a caixa se abriu marca um pontinho e aí lá na casa como é que é a casa como é que é a mansão do Arnubis primeiro que tem um portão enorme que é aquela grade toda trabalhada gigantesca dois Doberman de bronze assim um de cada lado aí tem um caminho assim um jardim grande até na porta da mansão beleza então vamos ver vamos ver se a mansão está fechada e se os seguranças estão sob o controle de Pandora ou se a mansão está aberta arreganhada e os seguranças se encontram eles mortos e degolados o que já avisa pra você que alguma coisa pra vocês que alguma coisa está errada então vamos lá no oráculo no nosso oráculo do destino pode rolar aí quem vai rolar quem vai rolar pode rolar é um D100 né isso D100 primeiro saiu 80 redondo 80 então 80 se a situação então a pergunta que eu esqueci de fazer a pergunta em si não a pergunta é sim os seguranças estão lá né mas eles estão dominados pela Pandora os seus personagens não sabem disso mas eles estão lá dominados está tudo normal ou não os seguranças estão mortos e aí se descreve como que eles estão mortos tá e aí deu 80 80 sim mas algo diminui ou vai de oposto a resposta ou seja então é sim eles o sim era mortos né mortos não sim era dominado sim era dominado sim ah sim mas algo diminui ou seja eles estão dominados mas nem tanto estão resistindo né estão resistindo ao controle mental de Pandora então quando vocês chegam lá estão paralisados isso estão paralisados estão lá paralisados assim eles olham meio zumbi assim quando vocês chegam eles o o segurança já para vocês na porta assim imediatamente ninguém pode entrar aqui o outro segurança também está olhando assim para vocês assim eu vou chegar para entender ele a gente veio falar com seu chefe aqui e a gente não vai voltar embora até falar com ele aí um olha para o outro assim um olha para o outro assim vocês não podem entrar aqui onde está a menófis chame a menófis aí eles olham eles olham para o outro assim a menófis não pode falar com vocês o outro para assim eles estão meio que tremendo você vê que está meio esquisito vão embora vão embora a menófis está muito muito insegurança esses caras tudo aí deve estar tudo cheirado aí tudo doidão vamos passar a lativa eles não podem impedir a gente vou empurrar eles na hora que vocês empurram eles reagem de maneira violenta então vamos quem que vai rolar o corpo a corpo eu que estou na frente então quer dizer não é corpo a corpo você quer passar você não quer brigar com eles você quer passar por eles então agir sobre pressão eles estão fechados na frente a gente vai dar licença eu vou passar isso abriu espaço para ele então faz o agir sobre pressão rolando com força se você isso vai ser vai ser fácil vai ser fácil ou seja você vai rolar com mais um adiante tá e se você for bem sucedida você empurra para eles do outro lado eles vão ficar meio sem reação por causa que o controle não está muito bom eles estão meio que paralisados se tirar se tirar 7 e 9 você empurra para eles eles param um pouco mas logo depois eles eles atacam eles sacam as armas deles aí vocês fazem um ataque corpo a corpo eles não vão sacar e atirar não aí vocês me falam o que vocês vão fazer na hora que eles sacarem e se tirar o 6 aí o controle da da Pandora ativa e aí eles ficam sérios assim empurram vocês e apontam as armas saiam daqui ou vocês irão morrer é isso que eles vão falar ok tá é para eu rolar com força e mais um adiante como é que é com força e mais um adiante exatamente o que é esse mais um adiante mais um adiante é um bônus de mais um é a vantagem ah tá é aquele se vocês se vocês marcarem estresse por exemplo vocês ganham mais um adiante a gente chama mais um adiante ou seja mais um no próximo rolagem né ah tá mais um beleza é 2dc então mais a minha força mais esse um é mais 3 isso então vamos lá tirei 8 nossa 8 exatamente então eles eles vocês empurram vocês podem seguir direto para a mansão mas eles sacam as armas eles ainda não falaram se vocês não darem matem eles simplesmente sacaram as armas o que vocês vão fazer a gente não tá aqui pra brigar com vocês a gente só quer conversar como é nosso mas se vocês for engrossar a gente vai engrossar também então vai é um influenciar influenciar né movimento básico influenciar quando você quer influenciar uma pessoa intimidando seduzindo negociando vou pegar vou pegar meu pé de cabra e ficar batendo a mão assim a gente não vai engrossar se você engrossar também beleza ótimo ótimo é o influenciar o influenciar é simples você simplesmente você você simplesmente fala o que você quer fazer entendeu sua tentativa de influência né no caso de 10 ele vai fazer o que você pediu ou revelar a maneira mais fácil nesse caso aqui ele vai então beleza vamos lá eu ia ensinar não é que não é deixa eu parar você vai rolar 2d6 é esse é uma seria uma dificuldade mais um também porque eles a influência deles está atrapalhando né e você vai rolar 2d6 mais carisma ou se você quiser intimidar na base da violência na ameaça de violência você rola mais força se você tirar 10 os seguranças os seguranças irão assustar com vocês baixar as armas e deixar vocês andar eles vão ficar paralisados só olhando vocês indo se você tirar 7 e 9 eles vão atirar mas eles não vão acertar vocês duas eles vão errar no tiro deles mas eles vão atirar e continuar atirando mais pra frente e aí esses vão ter que agir fazer alguma coisa e se você tirar 6 se tirar 6 um deles vai atirar e pegar em você de raspão vai te dar um ferimento um de ferimento tá no seu ombro e aí depois vocês fazem vocês me falam o que vocês vão fazer manda abraço tá então eu vou eu vou intimidar eles com força vou morrer ganhar os dentes beleza existe um movimento gente existe um movimento no 2016 World chama pensando fora da caixa o pensando fora da caixa é assim quando você quiser fazer uma ação mas que é um atributo que você tem muito baixo e você tem um atributo que você quer usar mais ele por exemplo que ele é mais alto alguma coisa assim ou o contrário quando você quiser usar um certo atributo né é mais baixo por exemplo é só você explicar na ficção do jogo como você vai usar esse atributo pra fazer aquilo que você quer entendeu chama pensando fora da caixa é exclusivo do 2016 World então não precisa mais ficar ai mas isso aqui é esse atributo não não precisa é só inventar a história e aí você pode rolar a outra que você quiser então manda abraço beleza então vamos lá ai tirei nossa tirei oito a gente tira do seis ai tira do seis tirei oito tirei oito então oito então eles 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 atiram eles atiram ressoam o som entendeu então o pessoal que tá lá na mansão escuta o som do tiro mas logo depois que eles atiram eles soltam e fazem assim desculpe perdão perdão e eles ficam assim meio travados porque o controle mental não tá muito bom e ai o que você vai fazer Latifa o que você vai fazer Janice virar pra Latifa e falar assim Latifa corre pra dentro dessa mansão não vamos ficar aqui não então a gente sai correndo e abre a porta entra lá dentro entra lá dentro e ai como é que é essa salão principal da mansão como é que é esse salão principal da mansão eu quero declarar que eu meti o pé na porta assim antes de entrar é a mansão a porta é a porta dupla como é que é é pivotante é pivotante é a porta pivotante é a porta pivotante do Sergião então ok e ai vocês vocês entram entram lá dentro né e entram nesse salão será que a Pandora e os seus bestiais estão no salão procurando a caixa sim ou não oráculo do destino vai lá Latifa cada hora cada hora cada hora um protagonista rola o oráculo um desse aí isso sim ou não oito 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 você rolou um decente saiu oito é que doideira ok beleza não não mas algo diminui ou vai de oposto a resposta não o salão tá vazio mas vocês escutam os rugidos assim e o grito da Pandora como é que é a voz da Pandora é alta estridente baixa grave suave como ela como ela é supostamente a malignia então é a voz esganiçada voz de vilã vocês querem voz de vilã voz de vilão ela é filha do cara lá né eu imaginei ela meio que tipo assim uma adolescente mimada ótimo chatinha então ok ela tem crickered voz ela tem vocal fry isso então então é Janis né agora Janis você vai fazer a vó vai fazer a fala você vai ser a Pandora toda vez que eu precisar da Pandora falar alguma coisa você vai falar yes então vamos lá a Pandora tá ordenando aos seus bestiais pra descer e ver o que que tá acontecendo o que foi aquele tiro não sei o que vocês seus inúteis seus emprestáveis seus cansanetos vão agora ver o que que tá acontecendo por que que esses idiotas esses humanos imbecis não estão me obedecendo vão agora e aí como é que os bestiais respondem hein hein Serjão como é que os bestiais respondem e como é que são os bestiais eles são eles são todos eles assim meio meio bobões assim entendeu eles precisam que falem tudo pra eles então eles tem uma personalidade assim bem passiva assim mas eles morrem de medo da por fora eles são exatamente como é que como é que a forma deles Latifa como é que eles são o monstro mistura dois animais pode ser não precisa ser cachorro não pode ser cachorro pode ser eles são da 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 Pandora mitologia grega ah pega um monstro da mitologia grega ah é pode ser sátiro 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 é legal mas mistura pra é eles são eles são bem fortes mistura sátiro com outro com um animal isso é o truque dos japoneses tem um que é muito mitologia grega minotauro minotauro é muito mitologia grega isso mas minotauro com a cabeça de um outro tipo de animal qual que é pode ser um ele é metade boi metade galinha não não cabeça de não eles são manóides como minotauro a minha sugestão é as cabeças do ou várias cabeças de animais cabeças de animais diferentes eu gosto eu gosto da cabeça de galinha acho que vai ficar bem legal então corpo humanoide e cabeça de galinha isso o segundo o segundo tem corpo humanoide e tem uma cabeça de porco de porco de porco beleza e o terceiro e o terceiro latifa o terceiro latifa cabeça de que terceiro é de sapo parece que é de sapo então tá essas são as três as três clãs de bestiais o clã galinha o clã do porco e o clã do sapo o capanga galinha dela quando ela fala quando ela fala pra eles irem lá assim ele fala como é que é aí ela aí ela fala pra eles senhora senhora aí o outro já é assim meio preguiçosão assim o porcão vamos lá vamos lá vamos ver o que que tá acontecendo e o do sapo e o do sapo o do sapo assim é um cara ele tem uma papona bem grandona assim ele vai assim então vamos bora lá bora parabéns aí você fala pausado beleza então vocês então vocês é vocês escutam isso né vocês veem vocês escutam que lado o segundo andar aquele barulheira dos bestiais de três bestiais descendo as escadas você escuta os gritos adolescentes aborrecentes da Pandora né e ela tá perrando lá né eu quero a minha caixa eu quero a minha caixa eu quero agora senão eu vou chamar o meu pai não é a minha mãe na verdade é a mãe dela é eu vou chamar a minha mãe isso e vou mandar cortar a cabeça de vocês senhora senhora aí eles eles vão lá atrás beleza beleza boa 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 compartilhando e aí eles eles descem lá embaixo e eles veem as duas o que que eles fazem o que chega primeiro é o galinho que ele é meio espiritado assim ele fica olhando meio de lado assim pra elas e aí que 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 vocês estão fazendo aqui quem são vocês aí o o o o porcão vai chegando assim o que que tá acontecendo aqui Quem são vocês? Aí o outro Entrou-se Entrou-se E aí Latifa e Janis O que vocês vão fazer? Vocês veem esses monstros Descendo lá Eles desceram a escada Desceram lá E encontraram vocês entrando lá A Latifa vai insistir E falar que quer falar com a Menofis Cadê a Menofis? A Menofis era com as companhias muito estranhas Esse lugar já foi muito mais bem frequentado Beleza E o que que os Na hora que elas falam O que que os Os bestiais reagem Como é que eles reagem? Beleza O frangolino Lá ele O frangolino Ele se antecipa Não tem nenhum Menofis aqui não Vai embora Vai embora Vamos ver então Vamos ver então o seguinte Eles estão vendo lá Eles estão Os bestiais estão olhando pra você Vocês duas estão lá Eles estão assustados assim Né? Porque É É Vocês passaram dos seguranças Né? Mas Mas A A Pandora Eles tem mais medo da Pandora Do que de tudo Né? É E na hora que vocês perguntam Para os Menofis Eles ficam Eles ficam É Em dúvida Do que que eles vão fazer Né? Tipo assim Será que Vocês Então eles estão Com a seguinte dúvida Se vocês São Aliados Da senhora deles Da mestra deles Da Pandora E ela chamou vocês aqui Porque Porque a Pandora Tem vários Aliados Em É Na terra Né? E E Eles sabem que Que tem outros aliados Outros agentes de Pandora Então eles não sabem Se vocês são agentes de Pandora Ou Se vocês são aliados Do Amenofis Que eles estão Atrás do Amenofis Eles Estão Eles Eles foram Encarregados De Capturar o Amenofis E levar Para a Pandora Então eles estão Dentro nisso Né? Então É Vamos rolar Se for sim Sim Eles Acham que vocês São as agentes de Pandora E não Eles acham Que vocês São Os Os É Que vocês Vocês estão Do lado do Amenofis Né? Vocês são aliados Do Amenofis Então rola aí O oráculo Vamos ver o oráculo É um D100, né? Isso Um oráculo Ai, oráculo Eu tirei 15 15 Não Mas algo Diminui Vai de oposto A resposta Então não Eles Eles acham Que vocês São aliados Do Amenofis Mas Eles estão Assustados Porque eles deram Coro no Amenofis Eles são muito fortes Eles deram Coro no Amenofis E agora Chegaram aliados do Amenofis E eles tomaram Coro também Né? E agora Chegaram aliados do Amenofis Então eles ficam assim Meio receio Ficam olhando pro outro Assim, né? E um vira pro outro Eles são amigos do Amenofis Ai, mas Cara Foi muito horrível Aquela luta Nossa senhora A gente quase morreu Se não fosse Se não fosse A Mestra Pandora Levar a gente de volta Pra Gaia A gente não tava aqui não É A gente escutou Vocês estão escutando Eles falam Que eles são mãe burro, né? Eles são mãe burro Eles falam em voz alta E aí Vocês escutam eles Conversando isso O que vocês fazem? Aí eu viro pra A gente e falo assim Pandora? Pandora daqui Será que é a Pandora mesmo? Isso E outra Vocês escutam essas palavras chaves, né? Você tá aí vendo Que eles falaram Que eles Bateram no Amenofis, né? Aqui A Latifa Ela conhece A Pandora de outros tempos Isso Você quer ver O que que você Você se lembra Da Pandora? Esse é o movimento Básico Do 2D6 World Que se chama Consultar conhecimento Acumulado Quando você quiser Consultar o seu conhecimento Acumulado Sobre algum assunto Explique para o Mestre Como você poderia saber Sobre o assunto Você já explicou Você Se você conhecer Pandora Ah, vamos ver Vamos ver no oráculo Yes Sim ou não? Vamos ver Se você já encontrou Com a Pandora antes Sim ou não? 57 é sim 57 sim Sim Já encontrou com a Pandora Yeeey Já encontrou com a Pandora Yeeey Então massa Beleza E... Explique para o Mestre Então já encontrou com a Pandora Role mais inteligência Apenas uma vez Para esse assunto Se você tirar 10 mais Eu vou Você encontrou com a Pandora Tá? E... E aí nesse caso específico Você me fala Como é que foi O que que aconteceu Quando você encontrou com a Pandora E o que que você sabe Da Pandora Né? No 7 e 9 Você É... Você sabe algo Da Pandora Mas que Não vai ter muita utilidade Você sabe Você sabe algo É... Da Pandora Antes dela Dela tá Do jeito que ela tá agora Porque agora Ela tá meio diferente Você conheceu a Pandora De um jeito diferente Diferente do que ela tá agora E se você tirar 6 Aí... É... O Mestre dirá Que você não consegue mais Lembrar desse assunto Você encontrou com a Pandora Mas por algum motivo Doido Por algum motivo Você não tem lembrança Nenhuma desse encontro Você tem a sensação Que você encontrou com ela Mas algo apagou As memórias Vamos lá 7 7 Então Fala algo Da Pandora Que é diferente Do que ela tá agora Quando você conheceu A Pandora Como foi O contexto E como é que ela era Eu conheci a Pandora Na Grécia mesmo A Grécia clássica A Grécia clássica Ela... Ela... Ela tinha um culto dela O pessoal adorava ela Ou ela era amaldiçoada Porque ela Abriu a caixa da Pandora É... Ela foi ostracizada Por causa disso Ela tava morando Isolada em algum lugar Numa ilha Numa das ilhas lá Numa das ilhas E como é que ela era Ela tinha os bestiais Nessa época? Ainda não Ainda não Mas ela tava pensando No assunto Ela era vingativa Ela queria se vingar De ter sido isolada Naquela época Naquela época Ela não tinha os bestiais Mas ela só tinha Um frango, um porco e um sapo Ah! Ela criou os bestiais Fazia companhia pra ela Era o bicho dela Ninguém gostava Porque era um bicho muito estranho Então ela tinha um frango Um porco e um sapo Que bonito Adoro esse jogo Adoro esse jogo Então massa Tinha um frango, um porco e um sapo Que tinham nomes Né? Era a ilha Nomes gregos Era a ilha da senhora Pandora Ilha da senhora Pandora Da doutora Pandora É, o frango chamava frangolino O porco chamava toicinho E o sapo chamava É, o porco chamava torresmo E o sapo chamava cururu Cururu Frangolino, torresmo e cururu Gostei dos nomes Frangolino, torresmo e cururu Vamos só mudar os nomes Pra dar um clima De grego Entendeu? Porque vai ficar mais engraçado ainda Porque assim Nomes gregos é tipo Efhaestos Afrodites Ah, isso é fácil É o frangolinos Frangolinos Não, mas diz o nome romano Com o Ah, é o Mas Efhaestos também tem, né? Não, é Rola, rola Por exemplo, Perse Frangolinos Tem minixós Tem minixós Não, não Tem Persepolis Ulisses Aquiles Quais outros? Helena É nome grego O porco é a torresmofise Não, mofis é egípcio Egípcio Torresmofise É O porco chama torresmes 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 Gostei do frangolinos A gente também tem que trabalhar com o som Torresmes E o cururu chama cururux 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 Beleza Frangolinos Torresmos E cururux Massa São os três bestiais de Pandora É torresmes Torresmes Três bestiais de Pandora E essa é a dica pra quem escreve fantasia Você vai mexendo nos nomes até encontrar um trem bizarro É A dica pra quem escreve fantasia Mestre RPG pra esse grupo Ah, é, exatamente É E aí depois você escreve o repórter de campanha verde e ganha horrores Exatamente Doi demais Doi demais Frangolinos Torresmos E cururux Gente, esses três personagens estão ótimos Dá vontade de fazer tirinha deles Ok Frangolinos Torresmes E cururux As aventuras deles, né Dela ilha Ilha de Pandora Quando eles saem da animais Depois quando eles já são bestiados É E só um elemento que eu vou colocar Nessa sua lembrança Pandora falou o seguinte Que ela odeia Odeia o Elísio Ok Elísio é o nome que eles dão pra terra Elísio É a terra Odeio o Elísio Eu quero ir pra minha avó Pra terra da minha avó Gaia A terra da minha avó É que é bom Ela não falou assim Ela falou É Como é que ela Como é que ela falou Ela falou assim Eu odeio esse lugar Eu odeio Aquele ouvido Eu queria Nossa Eu queria Meu sonho é voltar pra terra da minha avó Ai lá sim Ai lá é lindo Lá é limpo Lá o ar é puro Ai lá só Só tem gente de bem Só tem gente de bem lá Cidadões de bem Não tem essa imundice humana Empesteando o ar Empesteando os mares Empesteando a terra Odeio isso Odeio isso É 63 né 1963 Top Models Ela é A top model mais Ah meu Deus Top model winner Ela é a modelo Mais famosa do mundo Nessa época 63 É da deck 70 Ah é a Twiggy A Twiggy Sofia Sofia Loren Sofia Loren Ah É a Sofia Loren Porque a Sofia Loren É italiana E tal A Twiggy é mais Anos 70 E né Eu acho É Ela apareceu aí Most É É É mais bonita Dos anos 60 É porque eu acho Que é dos anos 60 Dos anos 60 Eu acho que tinha Brigitte Bardot Ah aqui ó Suzy Parker A Marilyn Monroe Ainda não As mulheres mais mulheres Tem a Audrey Hepburn A Grace Kelly Ah a Grace É Marilyn Monroe Ah pode ser a Marilyn Monroe Porque aí a morte dela É mentira Morre sim Ah não Ela morreu em 62 Ela morreu em 62 Ah Melhor Sofia Loren Nossa senhora Sofia Loren A gente Bardot Ava Gardner Elizabeth Taylor Lauren Bacal Não Ela cria um Ela cria um Ela sempre troca Ela troca de corpo Ela cria um clone Que fica Que até a morte Mas É um homúnculo Um homúnculo Vivian Lee Qual que vocês Qual que vocês querem Vivian Lee Ai Deixa eu ver Mulher Bonita No Brasil Anos 60 Anos 60 É Vamos pegar uma brasileira É Como é que chama aquela Que era a musa Musa da Bossa Nova É Como é que ela chama Ai gente Carme Miranda Carme Miranda Carme Miranda Carme Miranda Carme Miranda Já tava velho Já Pois é O problema é só a época Carme Miranda Carme Miranda Carme Miranda É massa Nossa Nossa Meu Deus E ela era linda Deixa eu ver Musas brasileiras Dos anos 60 É Acho que você vai ver outra coisa Ela tinha morrido há tempo Pra caramba Hã? Em 60 Ela já tinha morrido faz tempo É É É Como é que ela chama Gente Tá aqui na minha cabeça Aquela musa Musa dos anos 60 Todo mundo falava dela E depois ela morreu cedo É Ai meu Deus do céu Ela foi feminista Ela foi Ela Ela foi na praia de De Ela foi na praia de Topless Ela foi na praia grávida É Eu tenho uma filha que é atriz e tal Sim 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 Ah Morena Ah meu Deus Meu Deus Ah Morena Peraí Usa dos anos 60 O que é essa aqui Coloca aí Primeiro Topless Dos anos 60 Você vai achar Ah Ah Angela Diniz Peraí Eu acho que eu achei Peraí Tem a Norma Bengel Mas nela não Ah Cadê 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 Ai Leila Diniz Leila Diniz Eu falei Angela Diniz Leila Diniz Então beleza A Afrodite 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 É a Leila Diniz Né Assim Afrodite Atualmente Ah Já sei Já sei Pra ficar mais doido Pra ficar mais doido Os deuses Os deuses Eles incorporam Eles entram No mortal Entendeu Eles usam o corpo No mortal Né Então atualmente A Afrodite Ela Ela quando aparece Ela usa O corpo da Leila Diniz Ou o corpo dela Original dela Aí ela cria O corpo dela Entendeu Mas É Ela atualmente É tipo igual o pessoal faz Supernatural Né Os anjos lá Eles entram no corpo Mas a pessoa não morre Depois É Exatamente Tem outra Tem outra musa Muito musa dos anos 60 Que é a Marta Rocha Né Ah Marta Rocha Marta Rocha Ela foi Miss É Não A Marta Rocha é mais Afrodite Ela foi Miss por duas polegadas Não é É Exatamente Ah Não tem a história de que ela não foi Miss por duas polegadas Mas a Marta Rocha Então joia Então você sabe disso Você sabe que Afrodite Afrodite é a Marta Rocha Tá Ela tá Ela tá incorporada na Marta Rocha atualmente É É Esse Esse é uma coisa que Que você sabe Tá Esse é um elemento que você sabe Que a Latifa sabe Que atualmente Né De vez em quando Você dá uma geral Nos deuses que estão na área E no Brasil Coincidentemente A Afrodite Que é super vaidosa Ela entrou na Na Marta Rocha Pra ganhar o Miss O Miss O Miss Universo Né O Miss Brasil E o Miss Universo Toda assim vaidosa e tal E a Afrodite Ela como ela é vaidosa e tal Ela Assim que a mulher chega Aos 30 anos Ela sai E entra noutra Noutra mulher linda Né A partir dos 16 Exatamente Né É isso aí Então a Marta Rocha Encaixa bem na Afrodite Né Encaixa bem É isso Então jóia Então é isso que você sabe Você sabe disso Então você sabe Dessa época Que a Pandora Queria ir para Gaia Para Para Gaia Porque Gaia Você sabe Que é um plano espiritual Assim como Olimpo Assim como O O plano O plano É O plano das areias Que seria o plano Espiritual De Osíris De Anubis É o plano das areias É o Valhalla deles Né É o plano das areias O O plano espiritual Do Olimpo E tem o plano espiritual De Gaia Né Então nessa aventura Nós vamos trabalhar Com esses três planos Olimpo Gaia E o plano O plano espiritual Da Eterna Floresta Né Que é dos Dos deuses brasileiros Nós vamos trabalhar Os deuses brasileiros Também Né Plano Da Eterna Floresta Que é dos deuses brasileiros Ok Então é isso que você sabe Da Pandora Então de volta lá Tá lá Os caras estão assim Excitando ainda Mas na próxima rodada Vamos ver o que eles vão fazer Eles vão ter que tomar um assunto Ou a gente vai ver Se a Pandora chega aí E aí o pau começa a comer Então o que vocês vão fazer O que você vai fazer Latifa E o que você vai fazer Janis Eu vou virar Latifa Você acha que eles Aprisionaram O Amenof De alguma forma E no final dessa cena Chega o Serjão E o Amenof A Latifa vai falar Que é É possível É possível Que eles tenham feito isso Eles estão falando Né Que eles É Venceram o Amenof Não é isso que eles falaram É Mas se eles Deram um cacete No Amenof Então Eles não estão do lado De Anubis E daí eles estão do lado De quem Eles devem ser Uma ameaça Muito maior A gente tem que impedir eles Isso E quando vocês Cuxicham isso Um entre outro Entre vocês Né Os 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 três Vão decidir Se eles vão atacar Vão partir pra cima De vocês Ou se eles vão É Voltar correndo Pra Pandora Porque eles estão com medo Que vocês Sejam tão Sejam aliados Porque eles têm certeza Que vocês são aliados Do Do Amenof E eles Suaram Pra cuidar do Amenof E agora Chegou mais dois Eles acham que vocês São guardiões É Os três Os três São guardiões Tiveram dificuldade Pra poder bater no Amenof Aí chegou dois Falando Nós três Não vamos dar conta não Exatamente Exatamente Então vamos decidir No oráculo Rola aí Rola Serjão Que você Tá aguardando A hora de entrar Nos holofotes Rola o mesmo Não minto Descei Foi 87 E é o que No oráculo 87 É sim Sim Não 87 é sim Mas algo Diminuiu Diminui Não Sim Algo inesperado Acontece É 87 87 Sim Não Mas algo Diminui Algo inesperado É de 96 A 100 Eu tô olhando Que é 86 A 95 Ah porque saiu Da formatação 86 A 95 Sim Mas algo Diminui Ou vai de oposto A resposta E a minha resposta Sim Que eu não me lembro mais Era o que Que era o sim Eles vão atacar Né Eles vão atacar No sim 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 Eles vão atacar Beleza Mas algo Vai de oposto A resposta Exatamente Eles vão atacar E aí Na porta Entra o Serjão E o A Menófis Aí nessa hora Eles olham assim Olham para a Menófis Olham para o Serjão Olham para o Sias E eles sobem correndo Lá para cima Para o segundo andar Eles passam pela gente E vão direto Não Não Eles não passam Eles estão na escada Eles estão na escada Descendo E eles olharam Eles pararam Porque isso tudo aconteceu Em poucos segundos Eles olharam Conchicharam Vocês conchicharam Ficam um olhando para o outro O Cururu Vai assim Vamos lá Aí na hora que salta Para ir lá Chega o O Não Cururu que falou Bora lá Bora lá Isso Bora lá Eles saltaram Aí chegam os outros dois Né Que diminui o sim E aí Não É diminui né Então Dois voltam E Quem que volta E quem que ataca vocês O mais ligeiro De voltar E é o que é mais Ele tem mais medo É o Frangolinos Né Porque ele é o Frangolinos Então ele volta E O Acho que o Torresmes Também volta Porque Ele não é muito corajoso Fica só o Cururux Que é o mais corajoso dele Ok É o que ele já queria Ir para a porrada mesmo Beleza Então o Cururux Parte para cima Ele salta Ele vai em cima É Ele vai em cima Ele não viu Os seus Dois companheiros Fugindo Ele parte para cima Da Da Vamos lá Rola aí para mim É Um D3 Eu vou ver Quem rola Rolou Isso Um D3 Um D4 Um D4 Falta um D4 Ah um D3 Eu já mandei Um D3 Né Um D4 Que vai ser na Janis Janis Latifa Serjão Um D3 Um D3 Um D3 Um D3 Então foi em cima Do Amenophis Ele falou assim Nossa Amenophis Ele parte para cima Do Amenophis E ele salta Numa velocidade Incrível Exatamente Exatamente Eles saltam da cidade Incrível E ele Ele bate Qual que é a arma Que ele tem Qual que é a arma Que o Kururux tem Cada um tem uma arma Diferente da outra Né Uma arma E o Kururux tem o que? Podem ser armas gregas Podem ser armas gregas É Nossa É o Kururux usa um tridente Então ele usa um tridente São armas de gladiadores Pensa em gladiador Assim Ele usa um tridente Eu pensei Eu pensei Que ele ia ter uma lança Que eu lembrei Daqueles sapos Que tem no Cavalho do Dragão Sabe Eu pensei Um tridente Que tem a ver com a água A ver com a água A água O Torresmes tem o que? O Torresmes O Torresmes É como ele é Ele fuça Ele fica no chão Então ele tem um porrete Uma coisa assim Bem Um tronco de madeira Um porrete Não é Ele não tem finestre Para ter um mangual Tem que ser um porrete De madeira Um porrete Exatamente E o Frangolinos Tem o que? Como o Frangolinos É mais frenético Assim Ele é mais cheirado Então ele tem armas rápidas Ele deve ter Uma gladius E um escudo Gládio e escudo E aí me dá Um elemento Para cada um Agora Latifa Me fala Um dos cinco elementos Ó Cinco elementos Terra Água Fogo Ar Eletricidade Luz Luz E sombras Fala um elemento Um elemento Para o Cururux Terra Água 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 Terra Água Fogo E ar Então é água Né? Água para o Cururux Ah vou deixar os quatro Fica mais fácil Para a gente improvisar Então Para o Cururux Terra Água Foguear Água 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 Para o Torresmes Terra Água Foguear Terra 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 Boa E o Frangolino Terra Água Foguear Água Fica mais o ar Ele quer voar Fogo Água 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 Ele é leve Ele é um tangolino Beleza Tangolinos Então o Cururux Acerta 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 Dá um mega porradão Em cima do Do Amenophis Assim Pá E aí Da arma dele Sai um Um jato de água Um jato de água Violento Que acerta O Amenophis E joga ele Lá longe Lá no meio Da rua Ou acerta E aperta Joga ele Lá longe Lá no meio Da rua Sim ou não Oráculo Sim ou não Oráculo Olá 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 Vou rolar Vou rolar Vou rolar Foi 21 21 Não 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 Acerta ele Na parede E espreme Ele a peça Na parede Assim Você vê Que o peito Dele fura Assim Pá dentro É o Amenophis É o Amenophis A Amenophis Cai assim Pro lado Assim Fica Fica Assim E aí O corpo dele Fica Fica Endurecido E E Vai diminuindo Diminuindo Até ficar Um figurino Do Deus Anubis E aí Latifa 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 Você sabe O que isso Significa O que isso Significa Você Você que vai Decidir É o Amenophis Ou não é o Amenophis É uma cópia Não é o Amenophis É uma cópia É um Malandrovski Exatamente Malandrovski É uma cópia do Amenophis Do Amenophis Então Amenophis Não é o Amenophis É um figurino É um figurino Do Amenophis Ok Então a Amenophis Sumiu E a caixa Também sumiu Com a Amenophis Então a mini Rivera volta Aqui É um oráculo Eu tô nem Saber Vambora Vamo que vamo Vamo que vamo E aí Vira assim O cururu Maldito E ele olha Assim pra vocês Assim E ele vira O O tridente dele E sai Aquele jato de água O jato de água É forte É capaz de cortar A carne Sai assim E dá aquela Aquela Saraivada Assim geral Em cima de vocês Três E aí O que que vocês vão fazer E aí Narra Vocês três Juntem E narra O combate O que que vocês querem fazer Com eles Nós vamos Vamos tentar Um movimento Chamam um movimento De conjunto Tá Então vocês falam O que que em conjunto Vocês querem fazer E aí Vocês determinem Qual pessoa Isso aí é tudo Coisa mais sofisticada Qual pessoa Que vai fazer o teste Se as outras Vão ajudar Essa pessoa no teste Aí você joga O relacionamento No teste Tá Escolhe um relacionamento Porque o máximo De bônus Pode ser mais dois Então vocês decidem Estratégia Em grupo De vocês O que que vocês vão fazer Vou falar As três consequências E aí A gente fecha Esse combate Vai fechar Nessa Esse conflito Inteiro Vai fechar Assim Ok Vamos lá O que vocês querem fazer Eu acho que a gente tem que Partir para desarmar eles Porque enquanto eles Estão com suas armas Eles conseguem fazer Ataques elementais Então a gente tem que fazer Um ataque de desarmar Eu posso expulsar o mal? Expulsar o mal? Pode Cabe Cabe aqui Cabe aqui Porque na verdade Eles não são Você com seus conhecimentos De ocultismo Você sabe que essas criaturas Os bestiais Elas são criaturas Que não são do plano Da terra Eles são do plano De Gaia A terra da avó Do plano de Gaia Doas plantas de Gaia Então você pode expulsar Eles para lá Expulsar o mal Que é muito maniqueísta Na verdade É expulsar a entidade De volta Do seu plano De origem E aí Serjão Beleza O que vocês acham Eu quero que vocês me narram Vocês pensam o seguinte Vocês vão ter que me narrar Olha A gente A gente Desquivou A gente Desquivou Aí a Janice Foi para um lado ali E subiu ali em cima E jogou um não sei o que Aí o outro fez isso E não sei o que E aí E aí A Latifa Jogou a mandinga dela Eu quero uma Eu quero que vocês descrevam O conflito inteiro Porque a gente tem muito Essa coisa travada Do D&D De falar Coisa Coisa Eu quero que vocês se inscrevam O que vocês vão fazer Assim A cena inteira Então assim A minha ideia O Serjão está em forma de onça Então Ele Ele aproveita Que ele tem Uma habilidade bem maior Ele esquiva Desse jato d'água E quando ele Vai Vai molhar vocês Ele já pula E morde a haste da arma Para meio que Desconsertar o cara Abrindo a guarda dele Entendeu Abrindo a guarda dele A Janice consegue agir O que você faz Janice Bom A Janice vai pegar O pé de cabra dela E vai pegar De baixo para cima E bater na cara dele Para desacordar Para ele Para ele soltar mais O tridente Para ele soltar o tridente Isso E a Latifa Eu ia tentar Eu ia tentar fazer isso Com eles mais desconcertados Talvez eles ficarem Mais sentidos Logo em seguida Depois dele ficar De ele bater Do Serjão Da Janice Bater nele O Serjão Arrancar o tridente Você vai mandar Ele de volta Para a Gaia Isso Mas você vai mandar um Ou você vai mandar os três Os dois não estão na cena Eles já fugiram Ah não Beleza Isso Tá Então é isso aí Então quem que vai fazer O rolamento O Serjão Pai Ok Vocês duas Vocês duas podem ajudar O Serjão Tá Bom É Vocês podem ajudar O Serjão É Deixa eu pensar É Rola Rola Eu tô pensando aqui Se dá pra fazer isso Pode Uma Não Mas aí Vai ficar muito doido Vai ficar muito doido Na ficção Quem que vai ajudar Tem que ser uma pessoa Pra ajudar Pra você fazer um teste De ajuda Um movimento Ajudar o outro Quem que vai ajudar A Luísa A Luísa É a Luísa que vai ajudar O Serjão É É a Janice Porque assim A gente tá fazendo um ataque em conjunto Eu tô abrindo a guarda do bicho Pra ela atacar E a Latifa Ela vai fazer A magia dela Sozinha Só se apoi Exatamente Então Perfeito Tá dentro da ficção Janice Rola ajudar O outro Ajudar o outro Você rola 2D6 Esse é o movimento básico Ajudar o outro E Você rola 2D6 Ajudar ou interferir Você pode ajudar Ou prejudicar o outro Assim Parar o outro Quando um protagonista Briga contra o outro protagonista O primeiro faz o teste dele O segundo faz um teste De atrapalhar De atrapalhar E você dá uma penalidade Entendeu? Você pode dar A sua interferência Você interfere o outro Então dá pra fazer Uma briga Tipo Street Fighter Dá pra fazer Com 2D6 World O que acontece é o seguinte Um vai rolar O movimento dele Seja lá Usar magia Atacar Combate com a culpa E o outro rola Interferir Entendeu? O outro rola Pro bem ou pro mal Pra julgar a penalidade No teste do outro E aí se o outro Tirar 6 Quem ganhou Foi o Player 2 Se ele tirar 6 Quem ganhou Foi o Player 2 É assim É bem genial O negócio Então se vai rolar Mais o valor Do relacionamento Que você tem Com o Serjão Então você rola 2D6 Mais o valor Do relacionamento Que você tem Com o Serjão Se você tirar 10 ou mais Você dá Mais 2 Se você tirar 7 ou 9 Mais 1 Se você não tirar Menos de 6 Você não consegue Ajudar nem interferir Aí ele vai rolar O negócio dele sozinho Beleza? Perfeito Então rolando Opa Eita Desderra Aham E Eu tirei 7 7 Mais 1 Deu mais 1 Beleza? Beleza Então vai lá Agora o Serjão Então 2 Isso significa Esse mais 1 Voltando pra ficção Tudo a gente faz A gente volta pra ficção O que que significa Esse mais 1? Você ajudou Mas não foi tão bom Assim Né O que que você Essa ajuda é o seguinte Porque você vai bater No cara Depois Né Vai bater no cara Eu acho que ele não acertou Muito bem Ou o seu golpe Meio que atrapalhou O Serjão A arrancar Entendeu? O cara é muito liso O cara é muito liso Exatamente Tem uma gosma Em torno dele Tem uma gosma Em torno dele Então vai lá Serjão Beleza Então eu vou rolar Com mais 3 Isso Antes de você rolar Se você tirar sucesso Vocês conseguiram Se você tirar sucesso Conseguiram Fazer tudo Né Conseguiram fazer tudo Né Até a Latifa Conseguiu expulsar ele De volta pra Gaia Ele vai pra Gaia Mas Se tirar 7 E 9 O que que acontece Você arranca O O Tridente dele Vocês conseguem Arrancar o tridente Mas A magia da Latifa A Latifa Você gasta um ponto de magia Pra mandar ele pra fora Você gasta Mas você dispensou Um ponto de magia Ele A A magia Da 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 Pandora É mais forte Do que a sua E se tirar 6 Se tirar 6 Aí Eu vou perguntar Pro oráculo Duas Uma coisa Se a magia Da Se a magia Da Latifa Voltou-se contra vocês Por causa da magia da Pandora E mandou vocês pra Gaia Tá Vocês é que foram pra Gaia Ou Ou se Se o Cururu Ficou O Cururu É Ficou Ele vence Então o Cururu Fica com Fica com o Tridente E Dá uma Ele consegue Ele sofre o dano Ele vai sofrer o dano Da Janis Mas o Tridente Fica na mão dele E ele consegue Acertar o Serjão com o Tridente Tá Causando É 3 de dano No Serjão Porque eles são muito fortes Tá Aí você marca Dano aqui É o dano do 2d6 World Você tira O O A armadura E Você tem duas escolhas Ou você marca os 3 Os 3 Ferimentos Ou o que sobrar da sua armadura Ou você usa o resistir ferimento Que tem um risco Você pode resistir E não marcar ferimento algum Você pode resistir Marcar ferimento E E Ter um custo Ou você pode Marcar os 3 ferimentos Ou É Desmaiar Você pode escolher desmaiar Entendeu? Ao invés de marcar ferimento Então vamos lá Vamos lá Beleza? Então eu vou rolar com mais 3 Mais 3 Ai Serjão Vem embora 10 10 Nossa Show Show Então descreva Latifa O que aconteceu Com a sua magia Como é que ela é E como é que ele foi pra Gaia Se ele foi gritando Se ele foi berrando Se ele foi rindo Se ele foi chorando É Ele foi Criou um Um círculo Assim Tipo um túnel De luz e energia Assim E sugou ele Tipo cabelo do dragão Sei lá E aí ele foi Ele foi sendo sugado Assim Ele foi Foi sendo sugado De volta Beleza E lá em Gaia Gaia é a natureza selvagem A natureza destruidora Vida e morte É um negócio meio medonho E o que que você vê Nesse pedacinho do portal Que abriu pra Gaia O que que você viu Nesse pedacinho do portal Só pra eu saber O que que tem Na dimensão de Gaia Você vê uma coisa horrenda lá O que que você viu Ah E lá é um lugar perfeito Mas parece uma coisa horrenda É um lugar perfeito Perfeito para os deuses Não é o paraíso Lá é a natureza selvagem É Gaia É a natureza destruidora É morte Vida É bestial É coisas que nascem Que morrem E tal Tem animais Monstruosos Estranhos O que que você viu Fala uma coisa Só pra eu ter semente Semente narrativa O que que você viu Um elefante gigante Um elefante de três pernas De quatro olhos Uma borboleta gigante Um Uma Uma Então eu vi Um coala gigante Com Mas esse coala Ele tava com umas garras Assim Enormes Assim Com o olho vermelho E Todo preto Quantos olhos ele tem? Quantos olhos ele tem? Dez Vermelhos? Eu senti O olho vermelho É Como Nisso Aí Tinha que acabar Isso aí É maconheiro É maconheiro É maconheiro É maconhista Maconhista E Então você vê Esse coala gigante Com garras Enormes Olhos vermelhos Né Isso Isso E você vê E você vê Que ele Ele agarra O Ele agarra O Cururux E Engole O Cururux Ai E aí Logo em seguida Logo em seguida Quando o portal Feche Você vê O Cururux Rasgando A barriga Dele Saindo O coala O coala gigante Cai Assim E ele Vai em direção Ao portal Será que ele Atravessa o portal? Vou ver o oráculo Sim ou não? Sim ele Atravessa Não Ele não Atravessa Não volta Esse bicho é um bicho pegando 75 Ai Não sei Não Não Deixa eu ver aqui 75 É sim 75 É sim É só sim Só sim 51 80 Sim 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 ele atravessa Ou não? Não Atravessa Sim ele atravessa? Ele atravessa Nossa Ele atravessa Ele Ele chega Ele consegue sair Do portal Ah E ele tá Todo cansado Todo sujo de sangue Nossa senhora Que 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 é É É oráculo 3 segundos É oráculo Exatamente Isso Ele fala assim Vocês são fracos demais Ah Os meus irmãos fugiram à toa Eu vou matar vocês Rá E aí O que que vocês fazem? Nesse momento Mitro Ah Nesse momento O O Serjão Chega até Até a Janice Que tá segurando o pé de cabra Ele solta o tridente Assim No pé dela Assim Certo E fala assim Ô Ô Dona Janice Caba logo Esse sapo No avesso E eu dou o tridente Pra ela Ah É isso aí Lativa Você pode tentar Mandar ele de novo Você dá o tridente Pra ela E Janice Manda Faz um corpo Você quer fazer um corpo a corpo O que que você quer fazer? Eu vou pegar o tridente Assim E vou ir correndo pra cima dele Numa investida Assim sabe Pra empurrar ele pra dentro do portal Com o tridente Isso O portal tá Fechou A A Lativa vai ter que abrir de novo A Lativa vai abrir de novo Então você vai fazer isso E você Serjão O que você vai fazer? Vou Eu vou Aproveitar Que ela Que ela tá correndo assim Entendeu? Pra Pra Fincar o tridente Nela No O sapo Ok E vou 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 chamar a Atenção dele Pra Pra ajudar Vou Eu vou tentar Vou Tentar Pular Por Cima Dele Só pra Tirar Atenção Dele Do Golpe Dela Entendeu? Vou Vou Fazer um Uma Pirula Só pra Colocar Na frente No meu Golpe É Eu sou Ligeiro Beleza Beleza Quem vai Fazer o teste Dessa vez Vai ser a Latifa Pra fazer o teste Com a magia dele Super Mega Mess Tá E E aí Porque É o Seguinte Se ela Fala Eu vou Mandar Ele E Ele Vai Ficar Lá Aí Ele Vai Ficar Lá Aí Não Tem jeito De Ele Escapar Né Mas Então A ação De Vocês Dois Que Vocês Fizeram Deu Certo Então Explica O que Vocês Fizeram Pode Ele Ele Ainda Tá Cansado Porque Ele Foi Devorado Pelo Coala Gigante De 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 Olhos O Coala De Dez Olhos Lá Do Dimensão De Gaia Então Janis Como É Que Você Bateu Nele Que Que Você Chegou Enfiar O O O Tridente O Tridente Dele Sim Aí Janis Pegou Tridente Assim Fez Uma Pose De Investida Assim E Saiu Correndo Assim Pra Assim E Cravou Assim O Tridente Na Barriga Dele Isso Pra Tentar Empurrar E Falou Quando Ele Recebeu Tridente Na Barriga Não É O Curulux Curulux É O Serjão Serjão Aqui A gente Não Fala Nome Serjão O Curulux Recebe O Golpe Na Barriga Você Vai Assim Ai Mas Isso É Só Um Arranhão Ai Só Um Arranhão Ai 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 E E Você Serjão Serjão Ele Ai E Você Serjão Eu Só Vou Pular Assim Pular Na Cabeça Dele Assim Pra Ele Bambiar Fica mais Fácil Da Da Latifa Acertar A magia Nele E ele Embora Só Vou Empurrar Ele Pro Lado Assim Da Onde Ela Vai Você Tá Em Forma De Onça Tá Em Forma De Onça Como é Que é Que é A Onça Rosna Ok Latifa Ok Latifa Agora Você Vai Fazer O Ritual Mas Esse Ritual Agora Ele Tem Que Ser Potencializado Você Quer Potencializar Esse Ritual Então O Que Você Vai Fazer Para Potencializar O Seu Sangue Assim Uma Cota De Sangue É Eu Vou Usar O Sangue Beleza Aí Você Marca Um Ponto De Magia Se Quiser Potencializar É Estresse Toda Vez Vocês Quiserem Fazer Um Negócio Assim Então Você Cortou É Magia Ou Estresse Não Um Ponto De Sangue Para Fazer Magia Se Você Quiser Ganhar Mais Um Estresse Marca Mais Um De Estresse Lembrando Que Estresse Regra De Estresse Não Sei Se Vocês Não Estão Usando Estresse Porque Estão Com Medo De Estresse Regra De Estresse É Assim Você Pode Usando Estresse Até Chegar Ao Final Quando Chegar No Final Quando Chegar Naquelas Partes Mais Graves Do Estresse Aí O Seu Personagem Começa A ter Debilidade Ele Está Cansado Fatigado Se For Estresse Normal Ele Vai Estar Fatigado Tá E Aí Ao Chegar No Final O Seu Personagem Fica Muito Fatigado Ou seja Fica Menos Dois Fica Mais Difícil Para Retirar O Estresse Você Retira Ou Com Descanso Bem Prolongado Assim Com Atividades Para Desestressar Então Você Pode Usar Drogas Pode Beber Você Pode No Bar Ou Usar Alguns Dos Seus Vícios Ou Você Também Pode Usar Relacionamentos Você Conversa Com Um Relacionamento Seus Revela Um Segredo Revela Algo Do Seu Passado Desabafa E Aí Libera O Relacionamento Porque A mecânica De Relacionamento É Justamente Para Criar Mais História Então Vocês Podem Ou Com Vícios Uma Droga Bebendo Assistindo Jogando Videogame Alguma Coisa Assim Ou Com Relacionamentos E Aí O Bônus De Tirar Estresse Com Relacionamento É Mudar O Relacionamento Para Cima Ou Para Baixo Com Essa Conversa Com Esse Contato Com Relacionamento Então Voltando Aqui De Volta Você Está Potencializando A sua Magia E Tudo Você Pode Então Agora Você Pode Mandar Ao invés De Mandar Ele Para Gaia Você Pode Mandar Ele Para Outro Lugar Você Pode Mandar Para Para O Plano Para O Plano Das Areias Você Pode Mandar Para Plano Das Areias Tá Então Eu Vou Mandar Para Lá Para Plano Das Areias Ou Plano Da Eterna Floresta Dos Deuses Brasileiros Tá Mas Vai Mandar Para As Areias Isso Para Casa De Osíris Ou Para Casa De Anubis Não Se Bem Que Você Consegue A Casa De Osíris Seria Que Você Conseguiria Então Você Vai Mandar Lá Para Casa De Osíris Para Que Quais Criaturas Que Tem Na Casa De Osíris Que Podem Dar Conta Segurar Esse Monstro O Cururux Lá Né Casa De Osíris Então Pensa Aqui Para Facilitar Na Criação Usa O Tema Como Osíris É Falcão Né Então Usam As Criaturas Que Tem Coisas De Falcão É Vai Ter Tipo Uns Grifos Uns Falcão Dourado Lá Falcão Dourado Então Os Falcões Dourados É Então Os Falcões Dourados De Osíris Dourados Né Que São Falcões Humanoides Né Humanoides Eles 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 Vão Dar Conta Você Tá Mandando Pra Eles Quando Chega Quando Chega Invasor No No Território Dos Falcões Dourados Né Eles Detonam Né Então Você Tá Mandando Ele Pra Lá Tomara Que Eles Detonam Mata Esse Cara Lá É Então Beleza Então Beleza Então É O Túnel Então Pode Rolar Rola 2 2D6 Fiz O Túnel É 2D6 Puro Não 2D6 Mais É Você Faz magia Com percepção Né É É É É É É É Qual Que É O Seu Maior Do Atributo É Inteligência Ou Percepção É Percepção É Então É Percepção É Mais Um Percepção É Mais Então Você Passa Com Percepção Isso Pode E Ai Mais Um Você Tem Mais Um Do Seu Estresse Você Tem Mais Um Do Estresse Você Só Rolou Com Mais Um Você Marcou Estresse Então Deu 7 Deu 7 Você Se Safou Então Beleza Exatamente Só que Eu Como Eu Apreci Eu Esqueci De Falar Das Três Coisas Antes Tudo Bem Tudo bem Então 7 9 7 9 Você Conseguiu Mandar Você Mandou O Cururux Lá Para O Para O Plano Das Areias Para O Território Dos Falcões Dourados Lá Do Plano Das Areias Os Falcões Assim Que São Os Guerreiros Os Soldados De Os Iris E E Você Vê Na Hora Que Abre Assim Né Eles Até Olham Assim Latifa Tem Um Dos Falcões Lá Que Te Conhece Latifa E Aí Cai o Cururu Lá E Começam A bater Uns Quatro Começam A bater O Cururu Começam A lutar E Tal E Aí O Portal Se Fecha Malditos E Tudo Só Que É Só Que É O Custo Ele Levou O Tridente Que Tava Preso Na Barriga Dele Ah Levou O Tridente Ele Ainda Tá Com O Mega A Mega Arma Elemental Dele O Tridente Que Tudo Tem Nome O Tridente De De Pandora Pra Ficar Mais Fácil É O Tridente De Poseidon É Óbvio Beleza E Aí Nessa Hora Nessa Hora Chega A Pandora Com O Torresmes Então o Cururu Foi Embora Com o Torresmes E o Frangolino E o Curulux Já era O suficiente Pra Acabar Com Esses Três Agora Chega O Frangolinos O Torresmes E A Pandora A Pandora Chega Já Olha Assim Latifa Que Que Ela Fala Como É Que Ela Fala Mas Que Merda Tá Acontecendo Aqui Que Até Agora Vocês Não Resolveram Isso Latifa Latifa Que 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 Tá Fazendo Aqui Aí Responde Latifa Vai Lá E Aí Vocês Vão Na Conversa Vamos Ver O Vai Acontecer Vai Lá Pandora Eu Te Pergunto O Que Que Você Tá Fazendo aqui Cadê O Amenophis Cadê O Amenophis Cadê O Amenophis Porque O que Apareceu Lá embaixo Foi apenas Um figurino O que 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 Você Tá Prontando Cadê A Mãe Eu Espero Que A O Amenophis Esteja Ardendo No Quinto Do Tártaro Pra Deixar De Ser Besta Tá Então Se Mete Com Pandora Se Você Não Sabe Onde Você Vai Se Meter Tá Bom A Minha Mãe Eu Não Sei A Minha Mãe Disse Que Ia Resolver Alguma Coisa E Sei Lá Pra De Ela Foi Eu Tô Querendo Voltar Pra Terra Da Minha Avó E É Isso Que Eu Vou Fazer Cuxo Que Custar E Se Você Tiver Na Minha Frente Eu Vou Ter Tem Algo Que A Gente Não Sabe Porque A Gente Não Rolou Oráculo Eu Não Sei Menor Ideia Mas Ela Quer Abrir A Caixa Entendeu De Qualquer Jeito E A Latifa Você Sabe Que Osíris Falou Que Não É Para A Caixa Não Sei Que Seja A Hora Correta A Hora Certa De Abrir A Caixa Se Abrir A Caixa Na Hora Errada Uma Coisa Horrenda Vai Acontecer Que Ele Mesmo Não Sabe Mas Todos Os Deuses Têm Medo Da Segunda Caixa De Pandora Porque Tem A Primeira Caixa De Pandora Que Ela Abriu E Liberou Todos Os Maus Do Mundo E A Segunda Caixa De Pandora Que Nem Pandora Não Que Só Pandora E Gaia Sabem O Que Tem Lá Nessa Caixa Só Elas Sabem Então É Ela Chegou Aí Ela Caçou Essa Caixa Ela Sobe Que O Amenófis Pegou Essa Caixa Conseguiu Pegar A Caixa E Tava Guardada Na Mansão Ela Foi Lá Deu Porrada Na Menófis Ela Viu A Caixa Entrou Dentro Da Caixa E A Caixa Sumiu Ela Tava Procurando A Caixa Dentro Da Casa Da Casa Exatamente Então Pode mandar abraço Nossa A história Tá ficando Muito Confusa Porque Amenófis Não Era Amenófis Exatamente Não Era Amenófis O Que Saiu Da Caixa Não Era Amenófis Ou Amenófis Enganou Sergão Pode Você Também Bom Era Uma Aparência De Amenófis Todo Mundo Mas Voltando Lá Pandora Eu Só Quero A Minha Caixa De Volta E Eu Não Vou Sair Daqui Enquanto Eu Não Tiver Ela De Volta Aquele Desprezível Do Amenófis Me Roubou E Eu Quero De Volta E Se Vocês Não Vão Me Ajudar Então Por favor Não Atrapalhem Saiam E Ela Ela Viu Ela Viu Que A Latifa Jogou O Cururux Num Portal E Tirou Um Dos Queridos Bestiais Dela Dos Únicos Amigos O Frangolino Fala Cacá Cacá Tana Pandora Tana Pandora O Cururux É meu O Cururux É meu Cacá Cacá Como Como Onde Está O Cururux Subiu Mesmo Onde Está Vocês O que Vocês Fizeram Com O meu Querido Cururux Onde Ele Está Eu Quero Ele Agora Ah Dona Já deve Ter virado Sopa De sapo Já Falo Mesmo Não Mimo Como Assim Como Vocês Ousam Fazer Isso Contra Uma Criatura Tão Pura Inocente Como Cururux Vocês Vão Pagar Por Isso Nós Acabem Com Ele Legal Dois Demais Aí O O Frangolino E o Torres Eles Sim Senhora Sim Senhora O Frangolinos Bate o Gladio Escude Dele Assim E Começa A dar Um Furacão Ao redor Do Frangolinos Não Mas Aí A Latifa Vai Fazer Alguma Coisa Com Isso Agora Controle Esses Dois Aí Porque A Gente Precisa Conversar Ok Isso É Influência Isso É Influência Isso É Influência Então Rola 2D6 Mais Carisma E O Motivo Que Você Tá Fazendo O Motivo Que Você Tem Que Me Dar Um Motivo É Que Você Já Conhece A Pandora E Já Tem Relacionamento Com Ela Né É Então Esse É O Motivo Então Ela Então Antes De Rolar Se Tirar 10 Ou Mais Ela Vai Escutar E Vai Pedir Para Eles Pararem Vai Escutar O Que Você Que Você Fala E Eu Se Você Tirar 10 Eu Vou Revelar Para Você Como Você Vai Convencer Ela Esqueça Esse Detalhe Eu Vou Te Vencer Ela De 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 Se 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 Tirar Se Ela Não Escutou Ela Fez Assim Nhai 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 Bem Adolescente E O Fragolinos E Torresmes Vão Fazer Picadinho De Vocês Aceito Risco Yes Manda Brás Todo Mundo Aceita Yes Bora Vamos lá Dois E Já Vai Lá Se Marca Experiência Flams Mas Você Rolou Você Rola Somando Relacionamento Pelo Boquinho Tem Isso Na Segura Não Deixa Eu Ver Calma 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 É Influenciar Quer ver A regrinha Tá aqui Influenciar É Mais carinho Se você tiver Relacionamento Com o Conjuvante Some o Valor Atual Nessa Rolagem Você Tem Relacionamento Com o Pandora Tem Tem Relacionamento Você Conheceu A Pandora Você Tem Mais Um Então Conhece A Pandora Então É sete Ah Tá vendo Gente Eu Vou ver Se Esse mais Um Na Ficção Significa Que elas Têm Uma Ligação Se Ela Fosse Uma Estranha Ela Teria Falhado Tá vendo Mesmo Mesmo Tirando É Tirou Quatro Tira Baixo Ela Falhado Mas Se Fosse Um Antagonista Se Se Fosse Uma Pessoa Inimiga Podia Ter Até Menos Três Aí Você Não Consegue Influenciar Né Essa Que é Mestre Podemos Bater Nele Posso Posso Espere Espere Vamos ouvir O que ela Tem a Dizer Talvez Ela saiba Da localização Da caixa E a gente Não precisa Ficar Perdendo Então Pandora Isso Pandora Nossa Que legal Hoje Tá legal Demais Eu vou Usar Pandora Você Vai Ter Que Exigir Um Preço E Aí Você Cria O Preço Tá Nossa Vou Fazer Isso Direto Pandora Tá Você Agora Pandora Beleza E Ó Você Você Sergão Você Agora É O Frangolino E A Lativa Você Também Vai Ser O Torresmes Torresmes Tá Torresmes Beleza Motivação Motivação do Motivação do Frangolino Frangolino É covarde Motivação do Torresmo Ele ama o Cururu Ele e o Cururu Eles tem uma Relação Tá Então o Cururu e o Torresmo É o amor da Vida dele Ele tá com muita Raiva Que ele sumiu Com o Torreiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fugir Mestre Vamos fugir Quer fugir? Eu preciso saber Onde está Minha caixa E eu preciso Saber onde está O Cururu Eu preciso Buscar um corpo Dele Para enterrar Eu nem sei O que aconteceu Se ele morreu Eu vou dar um jeito Nisso Calma Se eu sou Pandora Eu resolto Cururu Cururu Fala assim Ribbit Ribbit Eu vou te ouvir Ele não é o Cururu Ele é o Torresmo Ah é o Torresmo Oink 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 Eu vou te dar O benefício Eu vou escutar O que você tem a dizer Se E somente se Você trouxer O Cururux De volta Genial Genial Sem Cururux Sem conversa Estarei aguardando Nos aposentos De Amenotes Então vamos ver Vamos ver Latifa Latifa Pergunta para o oráculo Se você consegue Trazer o Cururux Ou não Não Ou então Então assim Não, não, não Não Se você quiser trazer O Cururux Só gastar um ponto De magia Você gasta um ponto De magia O Cururux Volta Uai Dona Latifa Vai trazer de volta Aquele sapo Edorento Que é para Brigar com nós De novo O que você acha Jales Bom Se Enquanto ela estiver Conversando Eles não podem Atacar a gente Porque Você está Com Está com A vantagem E se você Você trouxer De volta Mostra Boa vontade Com ela Talvez Mas a Pandora Disse Que ela escuta Vocês Que ela escuta A Latifa Se trouxer o Cururux Isso aí É prego É prego É prego Na ficção Vocês acham que vale a pena? Se for trazer Ele de volta Dona Latifa É melhor A senhora fazer isso logo Aqueles bichão grandão Devem estar Comendo o figo dele já Gostei da pergunta Para o oráculo Será que ele está vivo Ou muito Se ele volta vivo Ou muito Lá no interior Lá do Mato Grosso Lá Os caras Adoram comer o saco Não sobra um Então vamos lá A Latifa Está com um suor Caindo assim Então assim Se você quiser garantir Que ele volte vivo Você gasta Um ponto De Estresse Aí a gente não Possui o oráculo A gente não Possui o oráculo O estresse É para vocês Alterarem a história Do jeito que vocês quiserem Assim Forçar a barra Deixa eu fazer uma pergunta Para o mestre A sinceridade Do Serjão Valeu o XP Ou não valeu? Valeu Valeu É Valeu 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 Vou escrever aqui Tá Gostei Gostei Não Não Essa cena Está sensacional E Valeu Não Aqui Eu já vou marcar aqui É porque eu não queria Perder o fluxo Mas XP XP A Janis Está bem legal Janis Pandora Tá XP XP Latifa XP Serjão Encrenca Beleza XP Latifa Né Pela Pela Invocar o relacionamento Com a Pandora Nessa hora Achei genial Também Beleza Manda brasa Manda brasa Então vou gastar A Você quer que ele venha vivo Né Você quer que ele venha vivo É Eu gasto estresse Ou magia Não Você vai gastar magia para trazer Você vai gastar magia para trazer E gastar estresse para que ele volte Vivo Entendeu Vê se você não está no limite do seu estresse Já Agora já Se eu estressar mais Aí eu já entro no No Sombreado Beleza Ah e lembrando Se chegar no final do XP Ó Se você Isso está nas regras também Se você chegar no final do XP Você vai Você vai ficar totalmente fatigada Mas aí você marca experiência Você desmaiou Caiu no chão No final do estresse No final do estresse Chegar no final do estresse Marca experiência também Tá Porque Porque é legal Porque Seu personagem vai estar tão estressado Tão fatigado E vai gerar mais história Então É para estimular isso Ok Então beleza Pode marcar E aí O que que você tem que falar Alguma coisa Não 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 Você me fala o que que aconteceu E fala até como é que o Cururux voltou E aí o Cururux Que é o Serjão Também faz o Cururux Vai explicar Vai Vai agir Ele está assustado Está com raiva dos outros Né Está com raiva Posso dar um Dar uma dica Do que que está acontecendo Pode Quando ela Quando ela abriu o portal Lá dimensional Lá assim né Ficou tudo claro Aí mostrou lá Assim as areias A gente sentiu o calor Assim né Aí quando mostra lá Assim Já tem uma fogueirinha no chão Assim Os gravetos E o Cururux já está sendo rodado Assim lá Com espetinho Assim já Amarrado Amarrado Assim Já está amarradinho Já está amarradinho Se rodando Fizeram o tridente dele De espelho É Nada mais Amarrado no tridente Mas a Latifa Foi sortuda Que é o estresse Que também é misturada de sorte E pegou nessa hora Que eles iam comer o Cururu Os Falcões Dourados Os Falcões Dourados Puxou assim Isso Não Para ter mais Para ter mais coisa doida O líder dos Falcões Dourados Como é que ele chama Latifa? Ele chama Vem o que? Altivo? O que é o nome altivo? Tipo Maximus Tem que ser o Supremos Ah, deixa eu ver se Se você acha Algum Ele chama É o Máver Como é que ele chama? Os famosos Então Máverine Ih, está difícil aqui Como é que é o nome Do seu primeiro carro? Ele chama Petrônio 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 Petrônios Petrônio Ó Tudo que é lá Petrônios 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 Líder dos Falcões Ele tem uma personalidade Bota no seu Escreve no seu relacionamento Qual é a personalidade dele? O que é o Petrônio? A personalidade Bem altiva Anota no relacionamento Petrônios Petrônio Petrônios Mais um Líder dos Falcões Dourados Oh O que está acontecendo? Outro portal se abriu Agora na hora do meu lanche E aí? Fala com ele Nativa Fala com ele Nativa Nativa Fala com ele Petrônios O seu lanche Vai ter que esperar Você vai ter que lanchar Outra coisa Sim, eu vou falar Nativa Ela é superior A superiora dele Porque ele é guardião de os eles Ele faz uma reverência Ele faz uma reverência Assim com as asas Petrônios Petrônios Esse Eu vou precisar Dessa Eu vou precisar Dessa criatura Novamente É Mas Essa criatura fétida No que ela poderia te servir? Eu preciso conseguir uma informação aqui Mas Eu Eu preciso dele Rápido Então por favor Mande Claro Claro Ele vai Ele pega com o bico Assim O tridente Que ele estava rodando Assim Para assar O cururux Aí ele nem Desamarra Assim Ele só joga O cururux Para dentro do portal Assim Aí O curux cai Fincado De cabeça para baixo Com o tridente Assim no chão E aí E aí O que o cururux fala? O que o cururux fala? Ele está com raiva Na galera Ele está todo suado Assim Todo melado Assim Já tinham passado até Já tinham passado até tempero nele Mel Passaram mel nele Ele estava cheio de tempero É Ele está de cabeça para baixo Assim Ele fala bem assim Eu me vingarei Eu me vingarei Beleza E o torresmes O torresmes Quando vê o cururux Estação e salvo O que o torresmes fala? Ah Torresmes Meu chapa Meu amigão Meu amor Me avisa Ele vai lá E tira Desamarra ele Começa a tocar Começa a tocar uma música Assim De reencontro Assim Aí ele vai correndo Aí o torresmes Vai correndo em camaraleta É Vai correndo assim O torresmes Que está livre Aí o cururux vai pulando Assim Ele está barrado No rumo Beleza Aí os dois se encontram No meio da sala E se abraçam E fica todo mundo bisuntado De sal e de tempero E de mel É o tempero do amor É muito tolpeiro Eles começam Começam a se beijar Torridamente Assim Aí todo mundo fica assim Ahn Olha a panora 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 Ei vocês dois Olha os dois aí Com o ser vergonheiro Aí ó É melhor Vocês ir pro quarto Pelo Com o ser vergonha E aí o que Aí como é que a A pandora Reage Com os dois A pandora É Ei vocês dois O que é isso Vamos Vamos Baixar esse fogo aí Tenho coisas pra resolver Beleza. E aí, qual que é o custo que a Pandora vai fazer, vai pedir para a Latifa? E aí, Latifa, pode... Latifa, já pagou. Isso. Já pagou. Então, Latifa, agora você fala o que você quer da Pandora. E a Pandora vai concordar. Nossa, nem sei o que eu quero, mas o que eu quero? Eu quero saber a informação, eu quero a caixa, o que vocês acham, gente? Jane, Cip, Serginho. O que a Latifa pedir para a Pandora, a Pandora vai conceder, seja informação, seja lá o que for, a Latifa venceu no momento. Ela conseguiu o que ela queria na influência dela com a Pandora. O dono Latifa, eu não é por nada não, mas eu acho que nós devia pedir para ela mostrar onde é que está o tal do cachorro moiado lá, os Emenotes lá, porque ele está com a caixa, eu sei mesmo. Eu vi, não minto. É, eu não sei, você vai saber onde está a Menófis, mas o que você acha, Janice? Eu acho que a gente devia saber, devia perguntar dessa caixa aí, para que ela quer tanto essa caixa e o que ela vai fazer quando ela achar, porque não sei se a gente vai gostar de saber não. E aí a intuição do mestre, o que acontece quando a caixa se abre? Pois é, a Latifa sabe que a Pandora e eu sei lá mais quem, são as únicas pessoas que sabem o que tem dentro? Pandora e Gaia. Gaia. Pandora, Gaia e Afrodite. É, Pandora, Gaia e Afrodite. Vou até anotar aqui. Eu sei, a Latifa sabe que só ela sabe o que tem dentro da caixa. Sim. E essa segunda, isso foi o que os íris te diz. Hã? Isso que os íris te diz. Não, abrir ela vai. Elas não vão abrir? Elas não vão abrir, mas, ó, informação para a Pandora. Talvez, ela queria pegar a caixa de volta do Amenofis, porque a avó dela, Gaia, soube que a caixa foi reencontrada, porque a caixa estava escondida. Essa informação, eu já estou passando, não precisa representar não. Essa informação, a Pandora já vai passar. Então, que a Gaia, ela tinha sentido que a caixa, a segunda caixa, voltou a aparecer, porque ela estava escondida naquela cachoeira mágica, feita pelo Pajé Iberê. Aquela, afastava dos olhos de todos os deuses. E agora a caixa está rodando. A caixa voltou para a atenção dos deuses. Alguém, de alguma forma... Ah, não. Foi o... Quem que torturou? O Amenofis. O Amenofis pegou a caixa. O Amenofis descobriu. Aí a Gaia sentiu a energia da caixa de novo. Isso, e aí a Pandora, legal, porque a Pandora agora vira mocinha. Isso tudo é improviso, gente. Aí a Pandora, a Pandora, ela sentiu que a caixa, que o Amenofis pegou a caixa e falou assim, esse é o Amenofis. O Amenofis é um safado, ele vai abrir a caixa. Ele vai abrir essa caixa, porque ele é um safado, né? E ele está trabalhando para o Anubis. Ele vai abrir essa caixa. Entendeu? Ele vai abrir essa caixa. E a caixa é minha, ninguém abre. Exatamente. Ele vai abrir essa caixa. E ele sabe que... Ele sabe que... Isso é que a Pandora, quando a Pandora escuta a história de vocês... Só para eu fechar assim, para a gente já deixar a aventura... O gancho, né? E o gancho. Quando o Serjão conta a história que o Amenofis e o Amenofis chegou com vocês, o Cururu fala... Na hora que ela fica up to date, ela fala para assim... Ah, isso é safado do Amenofis? O Amenofis mandou uma cópia da caixa para vocês, para enganar vocês, para vocês virem aqui, para eu acabar com vocês, para eles não terem problema. Porque eles sabem que o maior problema dele é a Guardiã de Osíris e os guerreiros de Osíris que a Guardiã de Osíris escolhe. Porque o Serjão e a Janis, na visão dela, que ela é deusa, é que vocês são os Guardiãs de Osíris, os guerreiros de Osíris escolhidos pela Guardiã de Osíris. Somam mesmo? Somam mesmo? E aí? Aí a Janis fala... Falei que era alguma armadilha do Amenofis? Falei! Tinha que meter o meu pé na cara dele, não só na porra. Pois é, mas o Amenofis mandou a caixa, aquela caixa era uma caixa de mentira. Era uma pseudo caixa. Ele fez uma macumba, fez uma magia, mandou uma ilusão, uma pseudo caixa. E dentro da pseudo caixa tinha um pseudo Amenofis. Esse pseudo Amenofis saiu e na hora que o pseudo Amenofis morreu, ele voltou a ser o figurino. O figurino, né? O figurino. E aí, por quê? Porque ele quer, vocês longe, isso é o que a Pandora acha, pra abrir a caixa. Curtir fumaça. Porque ele quer abrir a caixa. E ele não pode abrir a minha caixa. Não pode abrir a caixa. Ele não sabe o que tem lá dentro, ele não sabe o que ele vai libertar. Pois é, e ele tá com a caixa. E esse é o pior. Ele tá com a caixa? Ele tá com a caixa. Tá assim, dona Latifa? Tá mesmo? Não muito? Vocês não encontraram, durante todos esses eventos, durante todas essas cenas, vocês não encontraram com o Amenofis, encontraram com a cópia dele. Vocês não encontraram com a cópia dele. Mas a gente nem sabe se o Amenofis tá envolvido nisso, ele sabe da caixa ou não. Não, não. Não, todas as vezes que a gente encontrou o Amenofis era uma ilusão. Não era o Amenofis real. Deixa eu explicar. Ah tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Essa ilusão toda é porque é uma prova de que ele tá com a caixa e vai abrir a caixa. Então, deixa eu contar a historinha de começo, meio e fim, que vai ficar bonitinho. Ó, primeira coisa. Muito tempo atrás, muito tempo atrás não, recentemente, a Amenofis, isso é que a Pandora fala pra vocês. A Amenofis conseguiu o fantasma do xamã Iberê. Conseguiu, conseguiu, conseguiu no mundo dos mortos, encontrou o fantasma do xamã Iberê. Porque ele já tinha informações, ele conseguiu informações que o Iberê passou a caixa pra Latifa, lá em 1113, e a Latifa escondeu. Porque ele tava rastreando a alma aqui. Ele não tem coragem de nem poder pra pegar a Latifa e torturar a Latifa e ele tem aquela relação esquisita com a Latifa. Então, ele pegou a The Second Best, ele pegou o fantasma do Iberê, torturou, descobriu onde tava a caixa. Ele foi lá, pegou a caixa. Na hora que ele pegou a caixa, a Pandora, deixa eu deixar pra ficar mais simples ainda, a Pandora sentiu que a caixa tá na área. Tiraram a caixa de um esconderijo. Que ela tava procurando as caixas há tempos. Ela sentiu a perturbação na sua. Há tempos. E ela sentiu a perturbação na força. A caixa tá na área. Aí... Minha chance de pegar. Aí ela sente, ela tem o radar, né? Ela sente na caixa. O radar já tá desprotegida, né? A caixa agora tá desprotegida. Tá desprotegida, exatamente. Não tem magia ocultando a presença da caixa. Aí ela foi. Ela foi direto onde tá a caixa. E aí, era exatamente na casa do guardião de Anubis. A Menófis. Ela entrou lá. Deu um pau no A Menófis. Bateu no A Menófis. Mas aí, tentou achar onde tava a caixa. A Menófis foi lutando, lutando, lutando. Ela sentiu onde tava a caixa. Quando ela foi pegar a caixa, o A Menófis correu. Lá. Ela agarrou a caixa, virou pra ela e sumiu. Desapareceu. E aí, ela ficou fuçando dentro da casa porque ela achou que ele escondeu. Ele ainda tá dentro da casa. Porque... Porque a casa... O nosso jogo virou ficção de portal. Porque a casa tem vários portais. Esse é o problema da casa. Tem vários portais pra outras épocas. Vocês querem viajar no tempo ou em planos? Sim, sim. Outras épocas? É, pro da paz. Exatamente. Portais que passam pra outras épocas. Mas não é no mesmo lugar. Outras épocas e outros lugares. Ele tem várias dessas mansões em vários lugares no tempo. Em outros lugares. E aí, ela tava com os bestiais dela entrando. Então, ela foi na França, lá da Revolução. Ela foi lá no... Vários lugares, né? Foi na Rússia de Napoleão. Foi na Segunda Guerra Mundial. E não tá achando a caixa. Ó, não tá achando a caixa. Mas não pode sair da casa. A casa é tipo casa do Doutor Estranho. Enquanto isso, o Amenóvis aprontou. Mandou uma caixa falsa. Pra deixar vocês tirar o cês do rastro dele. E pra forçar que vocês ataquem a Pandora. Sei lá, ele fez uma tática diversionista. Pra tirar a repartição paranormal. Enquanto ele arruma um jeito de abrir a caixa. A Pandora fala, porque é muito difícil abrir a caixa. Tem uma frase que é usada pra abrir a caixa. Mas só eu, minha mãe, Afrodite, e a mãe Gaia que sabe a frase. Porém, ela não sabe que a Latifa também sabe essa frase. E a Latifa tem essa frase. Ok? Tá dando pra entender a história agora? Tá clarérrima. Clarérrima. Beleza. E aí, vocês vão perguntar pra ela o que que acontece. Pode falar. Vamos de volta pra ficção. Vamos lá, Serjão. Ó, Dom Latifa. Eu não sei se eu entendi direito essa converseira toda dos cês aí. Mas, pelo que eu tô entendendo. Isso é tudo a culpa do Cesar Menotes aí. É. Então, por que que nós não vai atrás dele? Por que que você não usa esse seu zoião aí que enxerga tudo aí e descobre onde é que ele tá? Pra nós ir lá dar uma costa nele. Ó, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Porém, a gente caçou ele em todos os lugares. Você tá falando que é a Pandora ou com a Latifa? Ou tô falando que é a minha chefe Pandora e a minha chefe Latifa. Eu não sei nada dessa dona aí, não. Essa dona aqui. Ah, você tá falando com a Latifa? É. Ah, então Latifa. Minha chefe. Não, o Sérgio tá pedindo pra eu usar o olho de Osíris pra detectar onde o homenófis tá. Beleza. Você consegue. Você consegue fazer isso. Pode que tá. Não, mas você vai conjurar agora? Já de cara? Ah, tá. Até falo pra Pandora, falo assim, ô dona moça aí, o senhor, você não me dirige a palavra não, por favor. Seus bichos, você tá querendo bater em nós até agora em pouco? Eu tenho que levar uma prosa aqui com a minha chefe aqui, você dá licença, por favor? Aí ela olha assim, hum, o que que ela fala? Ela é você? Eu nem tinha te visto aí, dá licença. Beleza. O Zó Latifa, o que que você vai fazer? Usa esse seu zoião aí que enxerga tudo aí pra nós achar esse cara aí e já ir lá logo lá e botar a cobra pra fumar logo. Mas antes de você usar o olho, o olho de Agamon, o olho de Osiris, a Pandora fala assim, sim, mas se vocês forem atrás de Amenophis e da minha segunda caixa, cuidado para não a abram. Porque se vocês a abrirem, e aí tem o oráculo da caixa. Olha que oráculo aqui. Ah, tá aqui o oráculo, o oráculo já tá aqui. E aí, quem que vai rolar? Vou rolar, que eu sou a Pandora. Ah, isso, a Pandora rola. Isso, manda pra nós. Um D10? Isso. Isso. Rolou uns, ah, seis, acho que seis já tinha saído. Não, seis antes. É, seis. O seis não vale porque na ficção, tem que adaptar na ficção. A ficção isso já aconteceu e foi fake. Então, vou jogar de novo. Cinco agora. Cinco, então lê pra mim. A caixa ou será... Ah, esse também não vale. A caixa ou festeiais, então. Não, esse não vale porque a ficção mudou tudo, então rola de novo. Isso acontece, hein? Um, agora deu um. Vamos ver. Um. A caixa contém uma arma ou um amuleto que abre portais para outro mundo. Ah, essa é a história dos portais. Nossa, a história dos portais. Que legal, hein? Então a caixa tem uma arma. É uma arma ou um amuleto? Vocês decidem. É, rola aí. Tem rola aí um D2. É, rola um D2. Arma um, amuleto dois. Não. Um, dois, três, dois. Isso. Um. Não, não saiu. Um. É, um. Um. É uma arma. É uma arma. Então, como é que essa arma... Eu vou ir um por um, cada um dá uma sugestão. Dá uma característica da arma. Qual que é o tipo da arma, Latifa? É, espada, chicote, tridente, lança, adaga... Uma vez, Cel. É... Nossa, mãe. É, é uma adaga. Adaga. É uma adaga. É uma adaga. Uma adaga. É... Isso. Como é que ela é a descrição dessa adaga? É... Serjão, descrição da adaga. Essa é uma adaga ancestral que foi... Ela foi cunhada nas primeiras... Nas primeiras eras pelo endurecimento do magma ancestral e primordial. Ela é feita de obsidiana, que é a rocha negra, né? Magmar. E ela tem uma... É, é... Ela é feita desse vidro obsidiana. E ela é totalmente primitiva. Ela é conhecida por ser a primeira arma que foi criada. Ela foi criada mesmo antes de existirem o conceito de arma. Por isso que ela é tão poderosa. Ah, beleza. E quais são os poderes, Janice, da arma? Além de... De... É... Eu tava pensando... Porque na minha cabeça agora tá aquele... Aquela série do Menos Mortais. A faca sutil. Que ela corta assim, ó. Você corta assim e abre pra um outro mundo. Você corta assim. Não, mas... Essa é diferente. Não, essa é diferente. Ela funciona como uma chave. Você coloca ela assim como se fosse uma chave. Como se fosse uma porta. Aí você gira, ele abre uma porta. Assim, um recorte. Sim, sim. Abre um recorte de um portal. Isso. Você usa ela como se fosse uma chave. Assim, você estica ela assim, né? Estende ela. Quando você estiver colocando uma fechadura, gira. E aí abre o portal. Isso. É realmente uma chave temporal. Se você der uma facada em alguém e girar, você abre um portal na pessoa. Abre um portal na pessoa. E aí para os três. Para Latifa, o Serjão e para Janis. O perigo dessa arma, o grande perigo dessa arma é que... Por que que essa arma é tão medonha, perigosa e pode causar uma catástrofe gigantesca? E qual catástrofe que é? E aí para todo mundo. Eu pensei em libertar os titãs, alguma coisa assim? Não, eu imaginei uma coisa bem legal. Que tem tudo a ver com a descrição da arma. Tudo que a gente imaginou. Porque ela é uma arma que ela pode... As capacidades dela, você pode matar um deus com ela. Porque você consegue... Você pode abrir uma porta por ali? Não, você consegue desbloquear a mortalidade do deus. Entendeu? Ah, tá. Se você usar ela como se fosse uma chave de um portal no corpo de um deus, de um deus supremo, de qualquer entidade, você faz com que ela vire mortal na hora. Destranca a mortalidade. É. E aí, e aí? Você destranca a mortalidade. O deus tem o corpo fechado... Aí o Amenófis quer... O Amenófis quer usar isso para matar o Osílio. Como é que é? O corpo fechado? É que o deus tem o corpo fechado. Aí você vai lá e desdraga o corpo do cara e ele fica... E o corpo aberto. Então, e o Amenófis quer essa adaga justamente para... Matar o Osílio. Ou matar Anubis. E finalmente declarar o amor dele... Tomar o lugar. Fazer as pazes com Osílio e declarar o amor dele pela Latifa. Ó, que forma de amor, hein? Vocês gostaram dessa... Matipa gostou. Não, eu vou... Não, eu vou deixar os dois. E aí, quando chegar na hora, a gente decide qual que é. Então, ó, Amenófis. Matar Osíris. Ou matar... Anubis. Anubis. Beleza. O plano dele é acabar com todo o panteão e só restar ele e a Latifa. Então, eu vou botar isso que eu vou criar um oráculo para o Amenófis. Matar Anubis, matar Osúris. Matar todo o panteão. Aníris e Osúris. Então, o egípcio e ficar com o Latifa. Eles serão os únicos deuses, hein? Yes. Matifa. Tem que ser cinco para entrar no 2D6 World. Amenófis, oráculo. Isso. Tem que ser no mínimo cinco opções. Cinco o quê? Então, está faltando mais duas opções para o Amenófis. Objetivos. Matar Osíris, matar Anubis, matar todos. Ou ele quer abrir um portal e trazer os deuses mais antigos ou as entidades mais antigas para que ele instaure o caos. Então, vamos botar o Cthulhu na mesa. Vai trazer o Cthulhu. Por que não? Por que não? Na verdade, ele se converteu a outro deus. Qual? Qual deus? O Cthulhu. O Cthulhu. Ele falou, foda-se, Anubis, ele é muito fraco, eu vou trazer um deus mais forte. Então, ele vai fazer o Cthulhu despertar, essa adaga desperta, o Cthulhu. Então, essa é uma ótima ideia. Olha que boa ideia. Para você trazer um deus, um Old One, um deus tentacular, você precisa abrir o portal no lugar mais poderoso que existe, que é o corpo de um deus. Então, em vez de você matar o deus, você vai abrir o portal usando a energia do corpo dele. Olha que coisa. Vai transformar o deus num portal. Qualquer deus? Aí vai dar de cada um, né? Não, deus dos antigos, aí rola de novo para ver qual que é. De repente, cada deus antigo precisa de um portal específico. Já pensou se o próprio deus seja a porta? Ah, legal. E o quinto? Eu vou escrever isso e vou encerrar aqui a nossa chamada, que eu quero usar isso para mim. Ah, estou brincando. Pode usar. Ah, você quer a adaga? Você quer a adaga? O Serjão quer a adaga? É. Agora o Serjão mudou de lado. Ah, doido demais, doido demais. Mas qual que é o outro do Homem-Ovis, o terceiro do Homem-Ovis? Porque eu estou pensando, eu acho melhor rolar agora e a Pandora revela o plano do Homem-Ovis, né? Seria melhor agora, né? O Homem-Ovis podia estar sendo controlado por um deus que quer, sei lá, tipo... Ah, ele está sendo usado por alguém? É, ele está sendo usado por um outro deus, alguma coisa assim. Por um antigo? Um antigo? Um inimigo de todos os deuses. Um inimigo de todos os deuses. E como é que ele é? É, tem aquela velha história do Hades que quer tomar o Olimpo de Zeus. Eu pensei em alguma coisa nesse sentido. Tem algum deus aí renegado que ele quer tomar o próprio panteão. Tem os titãs, né? Tem aqueles deuses mais antigos mesmo, né? Então acho que é Cronos. Tem algum deus esquecido que quer voltar. Está controlando a menor. A gente já botou os antigos na área. Vamos botar um antigo, então. Vamos botar um antigo, então. Um antigo que foi expulso. O maior de todos é a Zatote. Rastur. Rastur é egípcio. Rastur é o faraó negro. The Dark Faral. É o rei de amarelo, Rastur. É o rei de amarelo. Ele foi derrotado para entrar os deuses novos. Seria assim que é sete. Aqui na nossa mitologia do Repareção do Anormal, Rastur, o Dark Faral, o faraó negro, o rei de amarelo, ele foi derrotado. Ele está preso. Ele está preso. Ele está preso numa pirâmide. Eu adoro o Black Faral. Adoro. Então é Rastur. Então ele está controlando a Menópolis. O Menópolis não faz ideia nenhuma de ficar sendo controlado. É. E nem o Anubis. Nem o Anubis. Então talvez o Rastur esteja se fazendo passar por Anubis para o Amenópolis. Sei lá. Anubis nem... Mas a Pandora sabe que é o Rastur que está na ave. Então vamos rolar para ver para que lado que vai a próxima sessão. Dois. Então rola... É... Rola um de dez. Então vai ser assim. Tem alguns... Vocês querem que eu faça um oráculo de curva? Chama assim. Oráculo de curva é... Você tem coisas que é mais... Que vocês estão mais querendo que aconteça. E coisas que vocês estão menos querendo. Quer fazer um de curva ou quer fazer um com a mesma chance para todos? O de curva? Eu quero ver o de curva. Eu quero ver. De curva. É bom para a gente testar como é que funciona no sistema. Tá. O de curva é o seguinte. Você vai rolar dois de dez. Né? Deixa eu só... Porque eu ainda não... Não fiz aqui. Tem um site na internet para a galera aí que cria jogo. Esse site é... Nossa. Ele é maravilhoso. Não, não. Chama N-Dice. Não. O que cria jogo com dados? O site chama N-Dice e nesse site você coloca qualquer tipo de rolagem e ele te dá um gráfico de probabilidade. Então você sabe quais os números que você põe para dar menos e quais os números que você põe no análise. Então quando você faz rolagem de dois dados somados, aí você vai ter uma curva de probabilidade. Porque quando você rola dois dados, a maioria dos resultados vão ficar nos 50% ali no meio. Por isso que quando a gente rola dois de seis, a maioria dos resultados fica entre sete e nove. Por isso que o sistema é assim. Dois de dez. Ah, tinha o metro. Também é matemática. Ai. É. Deixa eu ver aqui. Output. Dois de dez. Só para eu ver porque eu ainda não fiz essa tabela. Eu só vou trabalhar essa semana. Então aqui, ó. Os valores de seis, sete, oito, nove, dez. Entre oito a quatorze é onde mais vai sair número. Entendeu? Então, aí a gente está fazendo o nosso oráculinho aqui. Então entre oito a quatorze. Qual que é, ou qual que são os seus favoritos aqui? Marta, o panteão. Eu gostei desse. Eu gostei do rastur. Gostei do rastur. Gostou do rastur? É. Então tá. Eu achei muito interessante o homenófise que está sendo controlado. É o Ié. Oito, oito, nove, dez. É. De oito, oito, nove, dez. É. O rastur também, né? Quatorze. Quatorze. Doze, treze, quatorze. Doze, quatorze. Usado por inimigo todos os deles. Rastur. E aí os outros números. De oito a doze. É matar o panteão egípcio para ficar com o Latifa. Não, não. Eu acho que é mais matar a Nubis, né? Matar a Nubis e ficar com a Latifa. Então pode ser colocar que é para matar os dois. Tanto a Nubis quanto a Osiris. E os dois virarem os deuses. Aí é para a briga. Ah, boa. A Nubis e Osiris. E os dois virarem os deuses. Beleza. Ótimo. Beleza. E aí matar a Osiris fica com... Fica de dois a sete. E... Quinze a dezesseis. E quinze a vinte fica sendo o abrir portal para os antigos. Essa lista de curva, basicamente, é você... Você coloca mais chance no que... No que a gente quer mais. No que uma escolha. É, numa escolha. Exatamente. É para quando você está fazendo oráculo para você jogar sozinho. E aí você cria um oráculo, por exemplo, para um personagem. Ele é mais agressivo ou mais... Ah, então ele vai agir mais agressivamente. Então você coloca no centro. Você coloca no set do oito a quatorze. Você coloca o que você quer que ele faz mais. E nos outros, o que você quer que ele faz menos. Né? A câmera da Erika... É. Ela deu uma sete. Aham. Aqui, é... Então, vamos rolar? Aí a gente rola e termina. Beleza. Ok? Beleza. Quem rola? Eu posso rola. É... Vai lá, Janice. Let's go. É... Um D... Dois D10? Isso. Dois D10 juntos, né? Dois D10 somados. Um D10... Ah, não. É um D10... Ah, tá. Achei que fosse D100. É dois D10. Isso. Dois D10. Dois D10. Saiu doze. 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 Tá vendo? Olha só. Usado como o inimigo de todos os D10. Rastur para o Libertar. Ah! Yeah! Então, ficou isso. Então, ficou Rastur. Muito bom. Dois demais. Deixa eu só... Deixa... É. Deixa a Erika voltar pra fechar, né? É. Uhum. Uhum. Deixa eu ver. Só de novo. Uhum. Ah, eu acho melhor a gente rolar de novo. Vamos rolar de novo, que eu vou editar. Ah, tá. Aí, vamos rolar de novo. Pra Erika... Pra ter o estresse. Uhum. Ai, tomara que saia parecido. Ok. Então, beleza. A gente montou o oráculo do oráculo do Amenófis, dos objetivos do Amenófis, que é uma ideia lá do 2D10 solo. A gente montou um oráculo de curva. Ou seja, a gente vai jogar dois dados de 10 faces e somar os dois. E aí, as opções são de 2 a 7, o Amenófis quer a adaga. A gente ainda não deu o nome pra adaga. Qual que é o nome da adaga? Coloca que é a lâmina primordial. Lâmina primordial. A adaga primordial, né? Pode ficar bem forte que é a adaga, né? A adaga primordial. Então, a adaga primordial é o Amenófis, que é a adaga primordial pra matar o Osiris. E assim, a Latifa fica, deixa de ser guardiã de Osiris, ele pode ficar com a Latifa. E o Anubis vence, e aí a Terra fica eternamente na noite eterna. De 8 a 12, matar o Anubis e Osiris também, pra que o Amenófis e a Latifa venham. viram os novos deuses. A Latifa vai virar a deusa do sol e o Amenófis vai virar o deus da noite. E, de 12 a 14, ele tá sendo, o Amenófis não sabe que tá sendo usado por Rastur, o inimigo de todos os deuses, o faraó negro, the black faraó, o rei de amarelo. Ele tá preso em algum lugar que a gente ainda não sabe onde é que tá, e ele usa os poderes mentais dele poderosos, assim, pra controlar tanto o Anubis quanto o Amenófis. E aí, quando ele sair, aí é o Kuturo, aí é o fim de tudo. E, de 15 a 20, abrir um portal para os antigos. Ele vai, usa a adaga pra abrir a chave, né? Enfia num deus, pode ser qualquer deus, aí a gente tem que saber qual deus que ele tá querendo matar. Às vezes vão ter que proteger esse deus, né? E ele vira, e aí os antigos, que é um monte de coisa tentacular e tal, passa pelo deus, usa o deus de portal e volta lá dos primórdios dos tempos, e aí acabou o mundo. Então essa é uma aventura de acabar o mundo. É. Então vamos lá, rola dois dedéis. Rola aí, Latifa. Rola dois dedéis. Rola dois dedéis. Rola dois dedéis. Dois dedéis. Mais nada. Só pra gente ver o oráculo. Cinco. Cinco! 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 Matar o Osiris! É o esquema dele mesmo. Ele quer matar o Osiris. Nossa senhora. Nossa! Ele quer abrir a caixa, pegar a dágava e matar o Osiris. Ah não, agora a Latifa ficou com sangue no zóio. Nó! Exatamente, é. Matar o seu chefe! Matar o Osiris, é. É isso mesmo, ele quer matar o Osiris. Nossa senhora. Ah não. Exatamente. Só que a Pandora, pra gente fechar, ela fala o seguinte, mas até agora, eu sei, porque quando a caixa for aberta, eu sei, até agora ele não abriu a caixa. Mas ele tá escondido em algum desses portais temporais que tá aqui, nessa mansão. Ele foi pra algum lugar no passado pra descobrir como, como ele consegue abrir a caixa. Ele quer, ele precisa, ele precisa da frase, da palavra, né? Então, ele tá atrás de quem sabe que é a palavra. E aí ela fala assim, mas eu não entendo. Porque, em todos os tempos, só eu, e minha mãe, e a Afrodite, e Gaia, que sabem quem fala a palavra. Aí eu falo, aí eu falo, falando, uai, então tá aí a resposta, já é três mulheres aí que já sabem, senhor. Sim. Mas aí, aí a Latifa, mas aí a Latifa pensa. Mas eu também, a Latifa também sabe. Então ele pode estar indo atrás da Latifa em outros tempos. Encontrando com a Latifa em outros tempos. E talvez seja por isso que a Latifa e o Arminófis têm uma relação. Só porque ele tava sempre atrás dela pra descobrir a frase da caixa esse tempo todo. Nossa. Então, quando a Latifa encontrou o Arminófis no passado, é o Arminófis no futuro. Que foi pro passado pra tentar convencer ela, na base da paixão, assim, a contar. É, me contou de um segredo, meu amor. Nossa. Um segredo por um segredo. Ou então, ou então, ele tá atrás da Afrodite, atrás das encarnações da Afrodite, porque Gaia não entra aqui, Gaia fica na dimensão dela. Ele tá atrás das encarnações da Afrodite pra tentar arrancar dela a base. Bom, a gente só vai achar a resposta indo atrás dele. É, a gente tem que dar uma olhada nisso. Exatamente. E aqui a gente termina a nossa sessão de hoje. Muito obrigado, pessoal, que ficou até aqui agora. Escute aqui, escreve aqui nos comentários pra que tempo vocês acham que os nossos heróis devem ir atrás do Arminófis. Qualquer época da humanidade, vai colocando aí, depois a gente coloca os sugeridos. Faz um oráculo. Faz um oráculo aqui, a gente decide no oráculo pra onde que eles vão. e vamos que vamos. Muito obrigado, até o próximo Nitro Sessions, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau.